25 de janeiro de 1788. Logo depois do almoço, Judite veio me ver. A mesmíssima Judite de quem ouviu o boato sobre o amante de Madame Levine. Nem minha inimiga nem admiradora, Judite manteve o rosto impassível quando me deu a notícia de que a diretora queria me ver prontamente em sua sala, a fim de falar do roubo de uma ferradura da porta do dormitório. Fiz uma expressão temerosa, como quem diz, ah, meu Deus, de novo não. Quando esta tortura terá fim? Quando na realidade eu não poderia estar mais empolgada? Madame Levine estava em minhas mãos. Entregue a mim em uma bandeja estava a oportunidade de ouro de dar a ela a boa nova de que eu sabia tudo sobre seu amante, Jack. Porque enquanto ela achava que me castigaria com a vara por roubar a ferradura do dormitório, na realidade eu não ficaria com a habitual ardência na palma da mão e uma sensação fervilhante de injustiça, mas com uma carta para meu pai. Uma carta na qual Madame Levine-lhe informaria que sua filha Elis estava de partida para aprendizagem individual de inglês em, adivinhe só, isto é, se tudo saísse de acordo com meus planos. Já a porta da sala dela, bati fortemente, entrei depois, com os ombros eretos e o queixo empinado, atravessei o cômodo até onde ela estava sentada, diante da janela, e joguei a ferradura em sua mesa. Houve um instante de silêncio. Aqueles olhos de miçanga fixaram-se no pedaço indesejado de ferro enferrujado em sua mesa, depois se ergueram aos meus, mas em vez do olhar habitual de desdém e ódio mal disfarçado, havia outra coisa ali, uma emoção indecifrável que eu jamais tinha visto nela. Ah, disse ela com um leve tremor na voz, muito bem, você devolveu a ferradura roubada. Era por isso que queria me ver, não. Falei cautelosamente, de súbito menos segura de mim. Foi o que eu disse a Judite como justificativa para vê-la, sim. Ela estendeu a mão por baixo da mesa e ouvi o som de uma gaveta se abrindo. Mas havia outra razão. Senti um arrepio, mal me atrevi a perguntar, e o que é, madame? Isto, disse ela, colocando algo na mesa à sua frente. Era meu diário. Senti meus olhos se arregalarem e de repente fiquei sem ar. Meus punhos se friccionavam. A senhora experimentei, mas não consegui terminar. A senhora. Ela ergueu um dedo ossudo e trêmulo para mim e seus olhos fascaram quando a voz se elevou, sua raiva fazendo par com a minha. Não me venha com o papel de vítima, jovenzinha. Não depois do que li. O dedo bateu na capa do diário. Ali dentro estavam meus pensamentos mais íntimos, arrancados de seu esconderijo, debaixo de meu colchão, examinados por minha inimiga mais odiada. Meu mau humor agora aumentava. Eu lutava para controlar a respiração e meus ombros se erguiam e caíam, os punhos ainda se abrindo e fechando. O quanto ou quanto a senhora leu, consegui questionar. O suficiente para saber que você planejava chantagear-me, disse ela sucintamente. Nem mais, nem menos. Mesmo no calor de minha fúria, a ironia não me passou despercebida. Ambas fomos apanhadas, içadas a meio caminho entre a vergonha de nossos atos e o outrage pelo que nos fizeram. Eu mesma sentia uma forte mistura de fúria, culpa e puro ódio. Em minha mente, delineava minha imagem saltando sobre a mesa, as mãos agarrando o pescoço dela enquanto seus olhos se esbugalhavam por trás dos óculos redondos. Em vez disso, simplesmente a encarei, incapaz de compreender o que acontecia. Como pôde? Por que eu vi você, Élise de Lacerre? Eu a vi esgueirando-se em volta do chalé naquela noite. Eu a vi espionando a mim e Jack. Então pensei, sensatamente, que seu diário poderia me esclarecer suas intenções. Nega que pretendia me chantagear, de Lacerre. Seu rubor aumentava. Chantagear a diretora da escola. Mas nossa fúria estava em conflito. Ler meu diário é imperdoável. Censurei, enfurecida. A voz dela se elevou. O que você planejava fazer era imperdoável. Chantagem. Ela cuspiu a palavra como se não conseguisse acreditar. Como se nunca tivesse conhecido tal conceito. Empertiguei-me. Eu não pretendia lhe fazer mal. Era um meio para se atingir um fim. Ouso dizer que a perspectiva de me prejudicar a deleitava. Élise de Lacerre. Ela abrandiu meu diário. Li exatamente o que você pensa de mim. Seu ódio não. Pior, seu desprezo por mim se derrama de cada página. Dei de ombros. Isto a surpreende. Afinal, a senhora não odeia a mim. Ah, menina estúpida. Ela estava furiosa. É claro que não a odeio. Sou sua diretora. Quero o melhor para você. E para sua informação, também não fico escutando a porta de ninguém. Lancei um olhar de dúvida. A senhora me pareceu bem feliz quando pensou em minha punição iminente. Ela baixou o olhar. No calor do momento, todos nós dizemos coisas que não deveríamos. E arrependo-me desta observação. Mas o fato é que, embora você de maneira, nenhuma seja a pessoa de quem eu mais goste no mundo. Sou sua diretora. Sua guardiã. E você, em particular, chegou a mim como uma menina ferida. Recém saída da perda de sua mãe. Você, em particular, precisava de atenção especial. Ora, sim, minhas tentativas de ajudar tiveram de assumir a forma de uma batalha de vontades e suponho que isto não seja surpreendente. E sim, suponho que você deva pensar que a odeio, ou devia pensar, quando você era mais jovem e chegou aqui. Mas agora você é uma dama. Élise. Deveria saber se comportar. Não li mais de seu diário do que precisava a fim de determinar sua culpa. Mas li o suficiente para saber que seu futuro está numa direção diferente daquela da maioria de nossas alunas e, por isso, fico satisfeita. Ninguém com o seu espírito deve se acomodar a uma vida de domesticidade. Tive um sobressalto, incapaz de acreditar no que ouvia, e ela permitiu que eu absorvesse as palavras antes de continuar, com a voz mais mansa. E agora nos encontramos em uma situação complicada, pois ambas fizemos algo terrível e ambas temos o que a outra quer. De você, quero silêncio sobre o que viu, e você quer de mim uma carta a seu pai. Ela me passou o diário por sobre a mesa. Eu lhe darei a carta. Mentirei por você. Direi a ele que passará parte de seu último ano em Londres, a fim de que possa fazer o que precisa. E quando você tiver exorcizado o que a compele a ir, tenho confiança de que será uma hélise de Lacerre diferente que voltará a mim. Uma hélise que manteve o espírito da garotinha, mas abandonou a jovem de cabeça quente. A carta estaria comigo à tarde, disse ela. E me levantei para sair. Mas calma. A vergonha deixando minha cabeça pesada. Quando cheguei à porta, ela me detreve. Mais uma coisa, hélise. Já que não é meu amante. É meu filho. Não creio que minha mãe teria muito orgulho de mim nessa hora. 7 de fevereiro de 1788. E... Agora estou a uma boa distância de 100 CYR. E depois de dois dias tumultuados, escrevo este texto em... Bem, não. Não vamos entregar nada ainda. Voltemos a quando tomei minha carruagem. Saindo do pavoroso Lepalais de la Miserie. Sem olhar delas para trás. Nem amigas desejando-me bom voyage. Nem Madame Levene parada à janela. Acenando-me com um lenço. Tão somente eu em uma carruagem. E com meu baú amarrado no teto. Chegamos, disse o cocheiro quando paramos nas docas em Calé. Era tarde e o mar era um tremeluzir escuro e ondulante para além das pedras do calçamento do porto e dos mastros vacilantes de navios ancorados. No alto, gaivotas guinchava. E ao redor havia o povo das docas. Cambaleando de uma taberna à outra. À noite em plena atividade. Um alvoroço turbulento no ar. Meu cocheiro lançou olhares reprovadores de um lado ao outro. Depois subiu no estribo para soltar meu baú e o deitou no calçamento do porto. Abri minha porta e ele esbugalhou os olhos. Eu não era mais a menina que ele havia buscado. Por quê? Porque durante a jornada, eu me transformei. Havia tirado o maldito vestido e agora usava calções. Uma camisa. Colete sobre casaca. Arranquei a touca pavorosa. Prendi o cabelo para trás. E agora, ao sair da carruagem, meti o tricórnio na cabeça. Curvando-me para meu baú e abrindo. Tudo sob o olhar atônito do cocheiro. Meu baú cheio das roupas que eu detestava. E bugigangas que eu pretendia jogar fora. Afinal, só precisava de meu embornal. Isto é, a minha bolsa de alça. Dele da espada curta que retirei das profundezas do baú e prendi na cintura. Permitindo que o embornal caísse sobre ela e a escondesse. Pode ficar com o baú. Se quiser, falei. De dentro do colete. Tirei uma bolsinha de couro e catei algumas moedas. Então, quem está aqui para acompanhá-la? Perguntou ele, embolsando as moedas e olhando em volta. De cara amarrada para os celebrantes noturnos que andavam pelas docas. Ninguém. Ele me olhou de viés. Isso é alguma brincadeira. Não. Por que seria? Não pode andar pelas docas sozinha a esta hora. Joguei outra moeda em sua mão. Ele a olhou. Não. Disse ele com firmeza. Infelizmente, não posso permitir. Joguei mais uma moeda em sua mão. Muito bem então, concordou ele. A decisão é sua. Mas fique longe das tabernas e perto das lamparinas. E fique alerta junto às docas. São altas e irregulares. E muitos infelizes caíram por chegar perto demais para espiar pela beira. E não encare ninguém nos olhos. Ah, e faça o que fizer. Mantenha esta bolsa escondida. Sorri com doçura. Sabendo que eu pretendia aceitar todos os conselhos. Exceto a parte sobre as tabernas. Pois era exatamente nelas que eu queria ir via carruagem se afastar e seguir diretamente para mais próxima delas. A primeira na qual entrei não tinha nome. Mas havia uma placa de madeira. Pendurada acima das janelas. Bem no alto. Com duas galhadas grosseiramente desenhadas. Então resolvi intitular os chifres. Enquanto eu estava do lado de fora criando coragem para entrar. A porta se abriu. Deixando sair uma lufada de ar quente. Um som exuberante de piano e o fedor de cerveja. Bem comum. Um homem e uma mulher desequilibrados e com as bochechas rosadas. Segurando-se um no outro. No instante em que a porta se abriu. Tive o vislumbre do interior da taberna. E foi como olhar uma fornalha antes de a porta voltar a ser fechada rapidamente. E o silêncio retornar ao porto. O barulho do interior da taberna reduzido a um balguciar de fundo. Preparei-me. Muito bem. Élise. Você queria se livrar daquela escola afetada. Das regras e regulamentos que detestava. Do outro lado desta porta. Está ao extremo oposto da escola. A pergunta é. Você é realmente tão forte como pensa ser? A resposta. Eu estava prestes a descobrir. Era não. Entrar ali foi como penetrar em um novo mundo. Formado inteiramente de fumaça e barulho. Risos roucos. Guinchos de aves. Piano e cantoria de bêbados assaltaram meus ouvidos. Era uma sala pequena. Com uma varanda em uma extremidade e gaiolas de pássaros penduradas em vigas e cheia de bêbados. Homens reclinavam-se nas mesas ou no chão e a varanda estava lotada de pessoas espichando-se para importunar quem estava abaixo. Fiquei junto da porta, demorando-me nas sombras. Os bêbados próximos olharam-me com interesse e ouvi um assobio galante ardor cortar o barulho. Depois atraí o olhar de uma criada de avental que se virou depois de baixar duas canecas de cerveja em uma mesa. A cerveja felizmente prendendo a atenção dos homens sentados ali. Procuro pelo capitão de um navio que esteja partindo para Londres pela manhã. Falei em voz alta. Ela enxugou as mãos no avental e revirou os olhos. Algum capitão em especial. Algum navio em especial. Balancei a cabeça. Isso não importava. Ela assentiu. Olhando-me de cima a baixo. Vi aquela mesa no fundo. Semicerrei os olhos através da fumaça e dos copos saltitando. Enxergando a mesa bem no canto. Vá até lá. Fale com aquele que chamam de intermediário. Diga-lhe que Clemence a enviou. Olhei mais atentamente. Vendo três homens sentados de costas para a parede. Com cortinas de fumaça conferindo-lhes a aparência de fantasmas. Como espíritos bebedores de regresso. Amaldiçoados a assombrar a taberna pela eternidade. Qual deles é o intermediário? Perguntei a Clemence. Ela sorriu com malícia ao se afastar. É o que está no meio. Sentindo-me exposta. Parti para o intermediário e seus dois amigos. Rostos se voltavam para cima enquanto eu passava pelas mesas. Ora, ora, que coisinha atraente para estar num lugar como este, ouvi, bem como algumas outras sugestões mais indecentes, as quais o recato me proíbe de partilhar. Agradecia a Deus pela fumaça, pela luz baixa, pelo barulho e pelo estado geral de embriaguez que pendia sobre o lugar. Significava que só aqueles mais próximos de mim demonstravam interesse. Cheguei aos três homens espíritos e me coloquei diante da mesa. Onde estavam postados de frente para o salão com seus canecos. Arrastando olhadas. Festividades para mim. Enquanto outros olhavam de modo enviesado. Faziam. Caretas ou sugestões bêbadas e grosseiras. Eles simplesmente olhavam. Avaliando-me. O intermediário. Mais baixo que seus dois companheiros. Olhou para além de mim e me virei a tempo de ter um vislumbre da criada sorridente. Que escapulia dali. Ai, ai. De repente tive a consciência de como estava longe da porta. Ali, nas. As profundezas da taberna. Era ainda mais escuro. Os hébreos atrás pareciam ter se fechado sobre mim. As chamas de tochas bruxulhavam nas paredes e os rostos dos três homens me observavam. Pensei no conselho de minha mãe. Perguntei-me o que o senhor veateral diria. Permaneça impassível. Porém vigilante. Avalie a situação. Ignore aquela sensação ranheta de que você devia ter feito tudo isso antes de entrar na taberna. E o que uma jovem bem vestida faz totalmente sozinha em um lugar como este? Disse o homem do meio. Sem sorrir. Pegou um cachimbo de haste longa. No bolso do peito e o encaixou em um espaço entre os dentes tortos e escurecidos. Mascando-o com uma gengiva rosada. Disseram-me que o senhor pode me ajudar a encontrar o capitão de um navio. Disse eu. E o que você poderia querer com um capitão? Uma passagem para Londres. Para Londres. Sim. Quer dizer, Dover. Senti que ruborizava e engoli minha estupidez. É claro, confirmei. Os olhos do intermediário dançavam de divertimento. E você precisa de um capitão para esta viagem? Não. Exatamente. Ora. Por que simplesmente não toma o paquete? A sensação de incompetência tinha voltado. O paquete. O intermediário reprimiu uma risadinha. Não importa. Menina. De onde você é? Alguém me empurrou rudimente por trás. Repeli com o ombro e ouvi um bêbado bater em uma mesa próxima. Derramando bebidas e sendo xingado pelo tormento. Antes de se dobrar no chão. De Paris. Respondi ao intermediário. Paris, hein? Ele tirou o cachimbo da boca e um fio de barba caiu na mesa. Enquanto ele o usava como ponteiro. De uma das áreas mais salubres da cidade. Porém. Estou certo. A julgar por sua aparência. Quero dizer. Eu nada falei. O cachimbo tinha voltado. A gengiva cor de rosa. Qual é o seu nome? Menina. Élise. Informei a ele. Sem sobrenome. Fiz uma expressão evasiva. Eu poderia reconhecer seu sobrenome. Valorizo minha privacidade. Apenas isso. Ele a sentiu um pouco mais. Bem. Disse ele. Creio que posso encontrar para você um capitão com quem falar. Na realidade. Eu e meus amigos sairemos para nos encontrar com este cavaleiro para uma ou duas cervejas. Por que não se junta a nós? Ele fez menção de se levantar. Estava tudo errado. Fiquei tensa. Consciente do clamor à minha volta. Empurrada por bêbados e. Ainda assim. De algum modo. Totalmente isolada. Depois fiz uma leve mesura. Sem desviar o olhar deles. Agradeço por seu tempo. Cavaleiros. Mas pensei melhor. O intermediário pareceu surpreso e seus lábios se abriram em um leve sorriso. Revelando mais do cemitério de dentes. Foi a mesma coisa que o peixinho viu. Segundos antes de ser devorado por um tubarão. Pensou melhor. É. Rebateu ele com um olhar de soslaio à esquerda e à direita. Para os dois companheiros maiores. O que quer dizer? Concluiu que. Não quer mais ir a Londres. Ou que eu e meus amigos não parecemos suficientemente capazes de navegar para o seu gosto. Algo assim. Falei. E fingi não notar o sujeito à esquerda dele empurrando a cadeira para trás como se estivesse prestes a se levantar. E o homem do outro flanco inclinando-se quase imperceptivelmente para a frente. Desconfia de nós. É isso. Pode ser. Concordei. Com o queixo empinado. Cruzei os braços e aproveitei a oportunidade para colocar a mão direita mais próxima da guarda de minha espada. E por que isso? Perguntou ele. Bem, o senhor não me perguntou quanto posso pagar, para começar. Agora os lábios dele se abriam em um sorriso. Ah, você terá sua cabine para Londres. Fingi não compreender o que ele insinuava. Ora, está tudo muito bem e agradeço por seu tempo, mas providenciarei minha passagem eu mesma. Agora ele ri abertamente. Mas era exatamente cuidar de sua passagem o que tínhamos em mente. Mais uma vez deixei passar. Partirei agora. Messeus, avisei, com uma leve mesura, virando-me para tomar o caminho de volta pela multidão. Não, não vai, disse o intermediário, e com um aceno, mandou seus cães para mim. Eles se levantaram, com as mãos nas espadas à cintura. Recuei um passo para trás e para o lado, sacando minha própria espada e brandindo-a para o primeiro, um movimento que os fez parar de pronto. Oh, oh, disse um deles. E os dois começaram a rir. Aquilo me abalou. Por um segundo não soube como reagir quando o intermediário meteu a mão em seu casaco e sacou uma adaga curva. E o segundo homem fechou a cara e avançou. Tentei repeli-lo com a espada, mas não foi agressivo o suficiente. Além disso, havia muita gente em volta. O que deveria ter sido um golpe de alerta confiante se revelou ineficaz. Você a usará para treinar, mas não usei. Em quase 10 anos de escola, quase não treinei com minha espada, embora em determinada ocasião, quando o dormitório estava em silêncio, eu tivesse tirado a caixa de seu esconderijo. Embora tivesse aberto para examinar o aço novo e passar os dedos pela inscrição na lâmina, raras vezes a levei a um lugar privativo a fim de praticar meus exercícios. Só o suficiente para evitar que minhas habilidades ficassem completamente calcificadas, mas não para que não enferrujassem. E por isso, ou por inexperiência, ou mais provavelmente por uma combinação de ambos, eu estava lamentavelmente despreparada para dar conta daqueles três homens. E, quando veio, não foi um golpe esplêndido de espada que me colocou esparramada nas tábuas molhadas, fétidas e tomadas de serragem da taberna, mas um empurrão com as duas mãos do primeiro dos brutamontes a me alcançar. Ele vira o que eu não tinha visto. Atrás de mim jazia o mesmo bêbado que eu rechaçara antes e, quando deslizei um passo para atrás, meus tonozelos o encontraram. Daí perdi o equilíbrio. Caí e no instante seguinte estava deitada por cima dele. Messier falei, na esperança de que de algum modo meu desespero penetrasse o véu do álcool, mas os olhos dele estavam vidrados e o rosto, encharcado de bebida. No segundo seguinte, eu estava berrando de dor, sentindo o calcanhar de uma bota pousando no dorso de minha mão, triturando a carne e fazendo-me soltar a espada. Outro pé afastou minha amada espada. Olhei e tentei me levantar, porém mãos me agarraram e me puxaram para cima. Meus olhos desesperados foram da multidão que se retraía, a maioria rindo e desfrutando do espetáculo. Ao bêbado prostrado e então a minha espada curta, que agora estava embaixo da mesa, fora de alcance. Eu esperneava e me contorcia. Diante de mim estava o intermediário, brandindo a faca, os lábios repuxados em um sorriso sem humor, os dentes ainda mascando em volta da haste do cachimbo. Ouvi uma porta se abrir atrás de mim, uma rajada súbita de vento frio, então fui arrastada para a noite. Tudo aconteceu muito rapidamente. Em um instante eu estava na taberna lotada, no seguinte em um pátio quase vazio, apenas eu, o intermediário e os dois brutamontes. Empurraram-me ao chão e ali fiquei por um segundo, resmungando e tentando tomar ar. Procurando mostrar bravura. Mas, intimamente, pensando, burra, garotinha burra, inexperiente e arrogante. Mas que diabos eu tinha na cabeça? O pátio se abria para o porto na frente da taberna, onde a poucos metros passava gente que ignorava ou não se importava com meus apuros. Não muito. Longe dali, havia uma pequena carruagem. Agora o intermediário subia nela, um de seus brutamontes agarrando-me rudimente pelos ombros enquanto o outro abria a porta. Tive o vislumbre de outra mulher dentro dela, mais jovem do que eu, talvez com 15 ou 16 anos, cabelos louros caindo pelos ombros, usando o avental marrom esfarrapado, o traje de uma camponesa. Seus olhos estavam arregalados e assustados, e a boca se abriu em um apelo abafado pelos meus próprios gritos. O brutamontes carregou-me facilmente, mas quando tentou me jogar para dentro da carruagem, meus pés encontraram escura na lateral. Os joelhos se dobraram e me impulsionei, forçando de volta ao pátio e fazendo praguejar. Usei a força de nosso ímpeto a meu favor, girando novamente para que desta vez ele perdesse o equilíbrio e nós dois caíssemos no chão. Nossa dança foi recebida com uma gargalhada do intermediário, de lá do alto da carruagem, bem como do brutamontes que segurava a porta. E por trás da alegria deles pude ouvir o choro da garota e compreendi que se os bandidos conseguissem me enfiar dentro da carruagem, ambas estaríamos perdidas. E então a porta dos fundos da taberna foi aberta, interrompendo o riso dos dois com uma lufada de barulho, calor e fumaça, e uma figura camareou para fora, já colocando as mãos nos calções. Era o mesmo bêbado. Ele parou de pernas separadas, prestes a se aliviar na parede da taberna, virando a cabeça para olhar para trás. Está tudo bem por aí. Grasnou ele, a cabeça tombando ao voltar ao assunto importantíssimo que envolvia abrir os botões de suas calças. Não, Messier, comecei. Mas o brutamontes agarrou-me e cobriu minha boca, abafando meu apelo. Contorci-me e tentei mordê-lo, em vão. Sentado no banco do condutor, o intermediário olhava todos de cima. Eu, presa ao chão e amordaçada pelo primeiro brutamontes, o bêbado ainda mexendo nos calções, o segundo brutamontes aguardando suas instruções, de cara virada para cima. O intermediário passou um dedo ao longo da garganta. Aumentei os esforços para me libertar, gritando de encontro a mão que cobria. Minha boca, ignorando a dor causada pelos cotovelos e joelhos dele enquanto, me contorcia no chão, na esperança de me soltar de algum modo ou de pelo menos fazer estadalhaço o suficiente para atrair a atenção do bêbado. Lançando um olhar para a entrada do pátio, o segundo brutamonte sacou a espada silenciosamente, depois avançou para o bêbado distraído. Vi a menina na carruagem. Ela havia se deslocado pelo banco e agora olhava para fora. Grite, alerte. Eu queria berrar para ela, mas não conseguia, e assim me contentei em rende os dentes, tentando beliscar a carne da mão suada em minha boca. Por um segundo nossos olhos se encontraram e tentei motivá-la simplesmente com o poder de meu olhar, piscando furiosamente, arregalando os olhos e apontando-os para o bêbado concentrado em seus calções. A morte iminente. Mas ela não pôde fazer nada. Estava assustada demais. Assustada demais para gritar e se mexer. E o bêbado ia morrer. E os brutamontes iam nos meter na carruagem e depois em um navio. E então, bem, vendo por este ângulo, eu gostaria muito de estar de volta à escola. A lâmina se erguiu. Mas então algo aconteceu. O bêbado girou o corpo. Mais depressa do que eu teria imaginado ser possível e em suas mãos estava minha espada curta, que faiscou, provando sangue pela primeira vez enquanto ele a passava pelo pescoço do brutamontes, o qual se abriu, espirrando uma névoa carmino pátio. Por talvez meio segundo, a única reação foi de choque. E o único ruído foi o som molhado da seiva abandonando o corpo do bandido. E então, com um rugido de fúria e desafio, o segundo brutamontes tirou o joelho do meu pescoço e saltou para o bêbado. Permiti-me acreditar que a embriaguez era uma simulação e que ele na realidade era um espadachim habilidoso fingindo estar embriagado. Mas não, percebi, enquanto ele estava parado ali, gingando de um lado a outro e tentando focalizar no capanga que avançava. Ele poderia muito bem ser um espadachim habilidoso, mas certamente estava bêbado. Enfurecido, o primeiro brutamontes, atacou, brandindo a espada. Não foi bonito, embora ébrio, meu salvador. Pareceu se esquivar facilmente, golpeando de través com minha espada curta, pegando o braço do bandido e provocando um grito de dor. Acima de mim, ouvia um rá e olhei a tempo de ver o intermediário sacudindo as rédeas. Para ele, a batalha estava encerrada e o sujeito não queria sair de mãos vazias. Enquanto a carruagem avançava para a entrada, com a porta do passageiro chacoalhando, coloquei-me de pé rapidamente e corri atrás dela, alcançando seu interior exatamente quando chegávamos à entrada estreita. Eu tinha só uma chance. Um instante. Segure minha mão, gritei, e graças a Deus ela foi mais resoluta do que antes. Com os olhos desesperados e assustados, deu um berro gutural, se atirou pelo banco e segurou minha mão estendida. Atirei-me para trás e puxei a moça pela porta da carruagem assim que o veículo passou pela entrada do pátio e se foi, estrepitando pelas pedras do calçamento do cais. À minha esquerda, veio um. Grito. Era o outro Brutamontes. Vi sua boca se abrir no choque do desamparo. O espadachim embriagado fez pagar por seu momento de outrage. Atravessou-o com minha espada, que provou o sangue pela segunda vez naquela noite. Certa vez, o senhor Vieteral me fez prometer jamais dar um nome à minha espada. Agora, enquanto vi o capanga deslizar da lâmina ensanguentada e se amarfanhar, morto, no chão, eu entendi o porquê. 2. Obrigada, Messier. Falei em meio ao silêncio que caiu sobre o pátio, na esteira da batalha. O espadachim bêbado me olhou. Tinha cabelos longos, presos em um rabo de cavalo, maçãs do rosto proeminentes e olhar vago. Podemos saber seu nome, Messier. Berrei. Seria possível que estivéssemos em um evento social civilizado se não fosse pelos dois cadáveres esparramados no chão. Isto e o fato de o sujeito segurar uma espada vermelha de sangue. Ele fez menção de me entregar a espada, mas daí percebeu que ela precisava de uma limpeza, procurou algo para seá-la e então, sem nada encontrar, conformou-se com o corpo do Brutamontes mais próximo. Quando terminou, levantou um dedo, disse, com licença, virou-se e vomitou na parede da tabela. A loura e eu nos olhamos. O dedinho do bêbado ainda estava erguido enquanto ele tossia o que restava do vômito, cuspindo um último bocado, virando-se logo em seguida e se recompondo antes de tirar um chapéu imaginário, fazer uma mesura exagerada e se apresentar. Sou o capitão Byron Jackson. Ao seu dispor. Capitão. Sim, era o que eu estava tentando lhe dizer na taberna quando você me empurrou com tanta grosseria. Empertiguei-me. Não fiz tal coisa. O senhor foi muito rude. Empurrou-me. Estava bêbado. Correção. Eu estou bêbado. E talvez também seja rude. Porém, não há como disfarçar o fato de que, embora bêbado e rude, também tenha tentado ajudar. Ou, no mínimo, tenha tentado mantê-la longe das mãos daqueles depravados. Bem, o senhor não conseguiu isso. Sim, consegui, disse ele, ofendido. Depois pareceu pensar. No fim, consegui. A propósito, é melhor irmos embora antes que estes cadáveres sejam descobertos pelos soldados. Deseja uma passagem a Dover. É isso mesmo. Ele me viu hesitar e agitou um braço para os dois corpos. Certamente dei provas de minha adequação como acompanhante. Garanto-lhe, mademoiselle, que, apesar das aparências em contrário, de minha embriaguez e talvez de certos modos grosseiros, eu vou com os anjos. Só que minhas asas estão um pouco chamuscadas. Por que eu deveria confiar no senhor? Não precisa confiar em mim. Ele deu de ombros. Não é da minha conta em quem você confia. Volte lá e poderá pegar o paquete. O paquete. Repeti, irritada. O que é este paquete? O paquete é qualquer navio que leva correspondência ou carga a Dover. Praticamente todo homem aqui trabalha em um paquete, e estarão em vias de se embriagar porque as marés e os ventos desta noite estão perfeitos para uma travessia. Assim, de qualquer modo, volte para lá, mostre sua moeda e pode conseguir uma passagem. Quem sabe? Você pode, inclusive, ter sorte e se flagrar na companhia de outras viajantes refinadas como você. Ele fez uma careta. Pode ser que não, é claro, e o que o senhor ganha se eu acompanhá-lo? Ele coçou a nuca, parecendo se divertir. Um mercador solitário ficaria muito feliz com a companhia na travessia. Desde que o mercador solitário não tenha ideias, tais como, tais como meios de se passar o tempo. Ele fez uma expressão magoada. Posso lhe garantir que a ideia nunca passou pela minha cabeça. E o senhor, naturalmente, jamais cogitaria dizer uma inverdade. Certamente não. Tal como alegar ser um mercador, quando na realidade é um contrabandista. Ele levantou as mãos. Ah, que elegância. Ela nunca ouviu falar do paquete e acha-se capaz de velejar diretamente a Londres, mas me toma por um contrabandista. Então o senhor é contrabandista. Escute, quer a passagem ou não. Pensei no assunto por um ou dois segundos. Sim, respondi, e me aproximei para recuperar minha espada. Diga-me, que inscrição é esta perto do cabo? Perguntou ele, entregando-a. Eu mesmo lere, naturalmente, se não estivesse embriagado. Tem certeza de que é por isso que não consegue ler? Questionei, provocando. Ah, céus, realmente minha dama foi enganada por minhas péssimas maneiras. O que posso fazer para convencê-la de que sou de fato um cavaleiro? Pode tentar se comportar como tal. Peguei a espada estendida, e segurando-a afrouxamente, li a inscrição no punho. Que o pai da compreensão a guie. Com amor, mamãe. Depois, antes que ele pudesse dizer alguma coisa, posicionei a ponta da espada junto ao seu pescoço e apertei contra a pele. E juro pela vida de minha mãe, se fizer alguma coisa que me prejudique, eu o atravessarei com isto. Rosnei. Ele ficou tenso, estendeu as mãos e olhou da lâmina para mim com olhos um tanto risonhos demais para o meu gosto. Eu prometo, mademoiselle. Embora seja tentador tocar em uma criatura tão primorosa, tratarei de manter minhas mãos junto de mim. De qualquer modo, disse ele, olhando por sobre meu ombro, e sua amiga. Meu nome é Eleni, respondeu a garota de cabelos louros ao se aproximar. Sua voz tremia. Tenho uma dívida para com a mademoiselle por salvar minha vida. Agora pertenço a ela. O que? Baixei a espada e me virei para a moça. Não, não tem. Você não tem. Deve encontrar sua própria gente. Não tenho ninguém. Eu sou sua, mademoiselle, afirmou ela, e nunca vi um rosto tão fervoroso. Creio que isto acerta tudo, disse Byron Jackson de trás de mim. Olhei dele para ela, sem saber o que dizer. E com isso, conseguiu uma dama de companhia e um capitão. 3. Byron Jackson. Por acaso, era de fato um contrabandista. Um inglês passando-se por francês. Ele enchia sua pequena embarcação, o Granny Smith, com chá, açúcar e qualquer outra coisa que fosse altamente tributada por seu governo. Daí velejava pela costa leste da Inglaterra. E depois, por meios que ele descreveria apenas como mágicos, contrabandeava tudo para a casa dos clientes. Eleni, por sua vez, era uma camponesa que perderá os pais. E assim viajara Calé na esperança de localizar o último parente vivo que lhe restava. Seu tio Jean. Queria encontrar uma nova vida com ele. Em vez disso, ele a vendeu ao intermediário. E é claro que o intermediário iria querer seu dinheiro de volta. E o tio Jean havia gastado valor em mais ou menos um dia depois de recebê-lo. Portanto, seria problemático caso Eleni ficasse. Deste modo, deixei que tivesse uma dívida para comigo e assim formamos um grupo de três ao partirmos de Calé antes da hora. O Granny Smith é uma escuna pequena de dois mástros. Apenas nós três estamos a bordo. No entanto, é robusta e incrivelmente acolhedora. E agora ouço a ceia sendo posta. Nosso generoso anfitrião nos prometeu um belo banquete. Ele tem bastante comida. Segundo diz, suficiente para a travessia de dois dias. 8 de fevereiro de 1788. Se ela será sua dama de companhia. Então precisa aprender boas maneiras. Observou Byron Jackson o jantar da noite anterior. Considerando o quanto ele havia bebido avidamente do frasco de vinho e de como comeu de boca aberta com os cotovelos apoiados na mesa. Tal declaração soava carregada de um grau impressionante de hipocrisia. Olhei para Eleni. Ela tinha partido um pedaço de pão, mergulhado na sopa e estava prestes a enfiá-lo na boca. O Naco pingando. Quando parou, agora nos fitava por baixo dos cabelos. Como se estivéssemos falando uma língua estrangeira e desconhecida. Está ótima do jeito que é, falei. Gesticulando mentalmente e com atrevimento para Madame Levene. Meu pai. Os corvos e para cada criado de nossa casa em Versalhes. Todos que se sentiriam repelidos pelas maneiras à mesa de minha nova amiga. Ela pode ser ótima companhia para uma ceia a bordo de um barco de contrabando. Observou Byron alegremente. Mas não será ótima quando. Tentar que ela passe como dama de companhia em Londres durante esta sua. Missão secreta. Lancei-lhe um olhar de irritação. Não é uma missão secreta. Ele sorriu com malícia. Mademoiselle não me engana. Seja como for, precisará ensinar a ela a se comportar em público. Para começar, precisa se dirigir à senhorita como Mademoiselle. Precisa conhecer o básico da etiqueta e do decoro. Sim, muito bem. Obrigada. Byron, respondi com afetação. Não preciso que fale de maneiras à mesa para mim. Eu mesmo ensinarei. Como preferir. Mademoiselle, disse ele, e sorriu. Ele fazia muito isso. Tanto referir-se sacasticamente a mim como Mademoiselle quanto o sorriso. Quando a ceia acabou, Byron levou seu frasco de vinho e algumas peles de animais para o convés, e nos deixou à vontade para nos prepararmos para dormir. Fiquei me perguntando o que estaria fazendo lá em cima. O que estaria pensando? Velejamos durante todo o dia seguinte. Byron amarrou o leme com o cabo e nós dois treinamos um pouco de luta. Minhas habilidades negligenciadas com a espada começando a retornar enquanto eu dançava pelas pranchas e nosso aço colidia. Percebi que ficou impressionado. Ele ria, sorria e me incentivava. Um parceiro de luta mais bonito do que o senhor viateral, mas talvez um pouco menos disciplinado. Naquela noite, após jantarmos, Ellen retirou-se para sua cama nas condições apertadas que chamávamos de cabine, abaixo do convés, enquanto Byron saiu para manejar o leme. Só que, desta vez, peguei uma pele para me aquecer. Alguma vez já usou sua espada com raiva? Questionou Byron quando me juntei a ele no convés superior. Estava pilotando com os pés e bebericando do cantil de couro cheio de vinho. Por raiva, você quer dizer o vamos começar assim? Já matou alguém? Não. Eu seria o primeiro, hein? Caso tentasse tocá-la sem sua permissão. Exatamente. Bem, terei de providenciar para conseguir sua permissão, então, não terei. Acredite, você nunca conseguirá tal feito. Estou prometida a outro. Por favor, desvie sua atenção para outro lugar. Aquilo era mentira. Obviamente. Arno e eu não estávamos prometidos um ao outro. Mesmo assim, no momento em que me coloquei de pé no convés e o mar, tingido pela lua, o engoliu o casco, e a noite praticamente me envolveu. Tive de lutar contra uma onda repentina de saudades de casa, e com a noção de que, acima de tudo, eu sentia muita falta de Arno. Pela primeira vez compreendi que meu amor por ele ia além da amizade infantil. Eu não simplesmente amava Arno. Eu de fato o amava. Diante de mim, Byron assentiu, como se tivesse sido capaz de ler meus pensamentos e de notar que eu falava sério, percebendo então que eu era um troféu fora de alcance. Compreendo, disse ele. Este outro, é um sujeito de sorte. Empinei o queixo. Como queira. Ele assumiu um ar de seriedade e ergueu a ponta de sua lâmina. Vamos começar. Então, já travou uma luta de espadas contra alguém? É claro. Um adversário que pretendesse machucar? Não. Confessei. Muito bem. Já sacou sua espada a fim de se proteger? Certamente. Quantas vezes? Uma. E esta foi a única vez, não. Na taberna. Franzi os lábios. Foi. E não se saiu muito bem, não é? Não. E por que foi assim? O que acha? Sei por que foi assim. Obrigada, falei. Não preciso ouvir de gente como você. Diga logo. E me dê uma desculpa que me faça rir. Por que eu hesitei? Ele a sentiu cautelosamente. Bebeu de seu cantil. Depois o entregou a mim. Tomei um gole caprichado, sentindo o álcool se espalhar tepidamente pelo meu corpo. Eu não era burra. Sabia que o primeiro passo para conseguir a permissão de uma mulher para levá-la à cama era embriagando-a. Mas estava frio e ele era uma companhia agradável. Embora um pouco frustrante e o ar, e nada. Eu simplesmente bebi. É bem verdade. O que acha que deveria ter feito em vez de hesitar? Escute. Não preciso. Não precisa. Mas você quase foi massacrada lá. E sabe o que teriam feito com você depois de levá-la daquele pátio? Mademoiselle não estaria no convés superior bebendo vinho com o capitão. Teria passado a viagem no convés inferior. Deitada de costas. Entretendo a tripulação. Todos os membros da tripulação. E quando chegasse a Dover. Mental e fisicamente abatida. Eles a venderiam como gado. As duas. Você e Eleni. Tudo se não fosse pela minha presença na taberna. E você ainda não acha que tenho o direito de lhe dizer onde errou? Eu errei entrando na taberna. Em primeiro lugar. Diabos. Retroquei. Ele arqueou uma sobrancelha. Já esteve na Inglaterra. Perguntou. Não. Mas foi um inglês que me ensinou minhas habilidades na espada. Ele gargalhou. E o que diria se estivesse aqui é que sua hesitação quase lhe custou a vida. Uma espada curta não é uma arma de advertência. É uma arma de ação. Se puxá-la. Deve usar. Não deve apenas agitá-la a esmo. Ele baixou os olhos. Bebeu um gole demorado do cantil de couro e o passou a mim. Há muitos motivos para se matar um homem. Dever. Honra. Vingança. Todos podem fazê-la parar para pensar. E virar motivo para uma reflexão de culpa depois. Mas a autoproteção ou a proteção de outra. Ou seja. Matar em nome da proteção. É o único motivo que jamais deve lhe render preocupações. 2. No dia seguinte. Eleni e eu nos despedimos de Byron Jackson na praia em Dover. Ele tinha muito trabalho a fazer. Dissera. Afim de passar ao lago dos postos aduaneiros. Sendo assim Eleni e eu teríamos de nos virar sozinhas. Ele aceitou as moedas que lhe dei com uma mesura elegante. E assim seguimos nosso caminho. Ao tomarmos a trilha que saía da praia. Virei-me e o vi nos observando partir. Acenei e fiquei satisfeita ao vê-lo retribuir o gesto. Depois ele deu meia volta e se foi. Então pegamos a inclinação para o alto do penhasco. O farol de Dover como nosso guia. Embora tivessem me falado que a viagem de carruagem a Londres pudesse ser perigosa graças a salteadores. Nossa jornada ocorreu sem incidentes e enfim chegamos. Encontrando em Londres uma cidade muito semelhante a Paris que eu havia deixado. Com um manto de névoa escura pairando sobre os telhados e um rio tamis ameaçador com seu tráfego pesado. O mesmo fedor de fumaça. Excremento e cavalo molhado. Em um coche. Falei ao condutor com perfeição na língua. Com licença. Senhor. Poderia. Por favor. Transportar a mim e minha companheira a casa dos Quero. Em Maifé. Que que foi que eu cede? Ele nos espiou pela portinhola de comunicação. Em vez de tentar outra vez. Simplesmente lhe entreguei uma folha de papel. Depois. Quando já estávamos em movimento. Ellen e eu fechamos as cortinas e nos revezamos cobrindo a portinhola de comunicação enquanto nos trocávamos. Retirei meu então muito amassado e surrado vestido do fundo de meu embornal e de imediato me arrependi por não ter reservado tempo para dobrá-lo com mais cuidado. Enquanto isso. Ellen descartava o vestido de camponês em favor de meus calções. Camisa e colete. Não era uma melhoria muito grande. Considerando a sujeira que eu havia conseguido acumular nos últimos três dias. Mas teria de servir. Enfim fomos deixadas na casa dos Quero e Maifé. Onde o condutor abriu a porta e nos lançou o agora familiar olhar esbugalhado que sempre se apresentava quando duas meninas vestidas de forma diferente se materializaram diante de seus olhos. Ofereceu-se para bater na porta e nos apresentar. Mas o dispensei lhe dando uma moeda de ouro. E então. Paradas entre as duas colunatas da entrada. Minha nova dama de companhia e eu respiramos fundo. Ouvindo passos se aproximarem e a porta ser aberta por um homem de cara redonda usando frac e cheirando levemente a polidor de prata. Apresentei-me e ele assentiu. Reconhecendo meu nome. Ao que parecia. Em seguida nos levou por um opulento hall de entrada. Rumo a um corredor acarpetado. Onde nos pediu que esperássemos do lado de fora do que aparentemente era uma sala de jantar. O som da conversa educada e do tilintar. Civilizado de talheres emanando dali. Com a porta entreaberta. Eu ouvi dizer. Minha senhora. Há uma visita. Uma mademoiselle de Lacerre. De Versalhes. Está aqui para vê-la. Houve um momento de silêncio consternado. No corredor. Flagrei os olhos de Ellen e me perguntei se eu aparentava a mesma preocupação que ela. E aí o mordomo reapareceu. Acenando para nós. Entrem. E obedecemos. Vendo os ocupantes sentados à mesa de jantar. Tendo acabado de desfrutar de uma boa refeição. O senhor e a senhora Carol. Já se mostrando boquiabertos. My Carol. Que bateu palmas com um prazer sarcástico. Ah. É a fedelha. Cacarejou ela. E. Com o humor que eu estava. Poderia facilmente ter me aproximado e lhe dado um tabef por toda a sua chatice. E o senhor lateral. Que já se levantava. Ruborizado. Trovejando. Mas que raios pensa que está fazendo aqui. 11 de fevereiro de 1788. Meu protetor deu-me alguns dias para me acomodar antes de me procurar nesta manhã. Nesse meio tempo. Peguei roupas emprestadas com My Carol. Que fez questão de dizer que os vestidos emprestados eram velhos. E bem fora de moda. E que não eram o tipo de coisa que ela vestiria nesta temporada. Mas servirão bem para você. Fedelha. Se me chamar assim mais uma vez. Vou matá-la. Adverti. Perdão. Disse ela. Ah. Nada não. Obrigada pelos vestidos. E nisto foi sincera. Felizmente. E dei o desdém de minha mãe pela moda. Sendo assim. Embora os vestidos ultrapassados evidentemente tivessem sido escolhidos a dedo para me irritar. Não tiveram efeito algum nesse sentido. O que me irrita mesmo é My Carol. Enquanto isso. Ellen enfrentava a vida no porão. Descobrindo que os criados eram ainda mais esnobes do que os aristocratas. E. É necessário dizer. Não estava fazendo um trabalho lá muito bom quando se tratava de fingir ser minha dama. De companhia. Realizando mesuras estranhas ao acaso enquanto disparava olhares. Constantes e apavorados em minha direção. Teríamos de trabalhar nisto. Sem dúvida. Pelo menos. Os Carol eram tão arrogantes e cheios de si que simplesmente supuseram que Ellen era muito francesa. E atribuíram sua ingenuidade a isto. E então o Sr. Vieteral bateu na porta. Está decente. Ouvi perguntar. Sim. Messie. Estou decente. Respondi. E meu protetor entrou. Cobrindo os olhos imediatamente. Maldição. Menina. Você disse que estava decente. Queixou-se ele. Agastado. Eu estou decente. Protestei. O que quer dizer com isso? Está de camisola. Sim. Mais decente. Ele cobriu o rosto. Outra vez e balançou a cabeça. Um gesto de exasperação. Não. Preste atenção. Na Inglaterra. Quando dizemos. Você está decente. Significa. Já vestiu suas roupas. As camisolas de Mike Carroll não eram nada reveladoras. Mas mesmo assim eu não desejava escandalizar o Sr. Vieteral. Ele se retirou instantes depois tentamos mais uma vez. Ele entrou. Puxando uma cadeira enquanto eu me sentava na beiradinha da cama. A última vez que eu vi foi na noite de nossa chegada. Quando ele ficou da cor de uma beterraba assim que Ellen e eu entramos na sala de jantar. Ambas parecendo. Qual foi mesmo a expressão usada por Madame Carroll? Algo trazido pelo gato. E eu rapidamente tive. De inventar uma história. Alegando ter sido atacada por salteadores na estrada. Entre Dover e Londres. Dei uma olhada ao redor dos que sentavam à mesa. Vendo rostos nos quais deitar os olhos pela primeira vez havia mais de uma década. A Sra. Carroll não tinha mudado muito. Assim como o marido. Os dois mantinham um sorriso irônico habitual tão amado pela alta casta inglesa. Mike Carroll. No entanto. Havia crescido bastante. E se alguma coisa tinha mudado. Agora ela demonstrava uma arrogância ainda mais enfadonha do que quando nos conhecemos em Versalhes. O Sr. Vieteral. Por sua vez. Foi obrigado a fingir saber de minha chegada eminente. Desfarçando sua clara surpresa como preocupação por meu bem-estar. Os Carroll lançaram uma série de olhares perplexos e fizeram várias perguntas. Mas ele e eu blefamos com confiança suficiente para não sermos expulsos no ato. Para ser franca. Eu achava que formávamos um belo time. O que diabos acha que está fazendo? Dizia ele agora. Eu olhei com firmeza. Você sabe o que pretendo fazer. Pelo amor de Deus. Élise. Seu pai vai me matar por isto. Não sou exatamente uma das pessoas preferidas dele. Vou acordar com uma lâmina no pescoço. Foi tudo resolvido com meu pai. Informei. E Madame Leveni. Engoli em seco. Sem querer pensar de fato em Madame Leveni. Caso fosse possível evitar fazê-lo. Isso também está resolvido. Ele me olhou de soslaio. É melhor eu não saber. Não é? Sim. Garanti-lhe. Não vai querer saber. Ele franziu o senho. Bem. Agora que está aqui. Temos de pode esquecer qualquer ideia de mandar-me para casa. Ah. Eu adoraria mandá-la para casa. Se pudesse. Se eu não soubesse que. Assim que o fizer. Terei seu pai em meu encalço desejando saber o motivo. E isto me colocaria em problemas ainda maiores. E se os quer ou não tivessem planos para você? Eles sei-me. Planos para mim. Não sou criada deles. Sou Élise de Lacerre. Filha do. Grão-mestre. Eu mesma futura grão-mestre. Eles não têm autoridade sobre mim. Ele revirou os olhos. Ah. Deiça da torre. Criança. Você está em Londres como hóspede deles. Não só isso. Você espera se beneficiar dos contatos deles a fim de encontrar o dot. Se não queria que tivessem autoridade sobre você. Talvez tivesse sido melhor não ter se colocado nesta situação. Comecei a protestar. Mas ele ergueu. A mão. Impedindo-me. Escute. Ser grão-mestre não é apenas lutar com espadas e se comportar como a rainha do mundo. Trata-se de diplomacia e política. Sua mãe sabia disso. Seu pai sabe disso. E está na hora de você aprender também. Suspirei. E então? O que terei de fazer por eles? Eles querem que você se insinue em uma casa daqui, de Londres. Você e sua criada. Querem que eu o quê? Que eu faça o quê? Que você se insinue. Que se infiltre. Eles me querem como espiã. Ele coçou a barba branca como neve. Pouco à vontade. Por assim dizer. Querem que você se faça passar por outra pessoa a fim de ter acesso à casa. Isto é, espionar. Bem sim. Pensei e concluí que, apesar de tudo, a ideia me agradava muito. É perigoso. Bem que você gostaria, não. É melhor do que a Maison Royale. Quando vou saber dos detalhes da minha missão? Conhecendo essa gente, quando estiverem prontos. Enquanto isso, sugiro. Que passe algum tempo tornando aquela sua suposta dama de companhia a mais. Apresentável. Nesse exato momento, ela é inútil. Não serve nem como enfeite. Ele me olhou. O que exatamente você fez para esperar tal lealdade? Suponho que jamais saberei. Talvez seja melhor que não saiba. Isso me lembra uma coisa. Algo mais. Já que tocamos no assunto. O que é, Messier? Ele pigarreou. Olhou fixamente para os próprios sapatos. Mexeu nas unhas. Bem. É a travessia. O capitão que você encontrou para trazê-la. Senti que eu ruborizava. Sim. Qual era a nacionalidade dele? Inglês. Messier. Como o senhor. Muito bem. Assentiu ele. Muito bem. Ele limpou a garganta mais uma vez. Respirou fundo e ergueu a cabeça para me fitar bem nos olhos. A travessia de Calé a Dover não leva dois dias inteiros. Élise. Pode levar algumas horas. Se você tiver sorte. Nove. Dez. No máximo. Se não tiver. Por que acha que ele a manteve ali por dois dias? Estou certa de não poder responder a isso. Messier. Falei com recato. Ele assentiu. Você é uma menina bonita. Élise. Deus sabe que é tão bela quanto sua mãe. E saiba que todas as cabeças se viravam quando ela entrava em um ambiente. Você encontrará mais do que sua parcela justa de patifes. Estou ciente disto. Messier. Arno aguarda por sua volta em Versálios. Exatamente. Messier. Pelo menos eu tinha esperanças de que aguardasse. Ele se levantou para sair. Então o que exatamente você fez durante dois dias de viagem pelo Canalda? Mancha. Élise. Pratiquei esgrima. Messier. Respondi. Nós praticamos luta com nossas espadas. 20 de março de 1788. Os Carol prometeram ajudar a encontrar o Doc. Segundo o Sr. Vieteral. Isto colocaria uma rede de espiões informantes à nossa disposição. Se ele ainda estiver em Londres, será encontrado. Élise. Pode estar certa disso. Mas naturalmente eles querem que eu realize esta tarefa. É claro que eu devia estar tensa com a missão que me espera. Mas o pobre Sr. Vieteral já estava nervoso o bastante por nós dois. Afligindo-se constantemente com seu bigode e expressando sua preocupação em alto e bom som o tempo todo. Não havia ansiedade suficiente para ambos no mundo. De qualquer modo, ele tinha razão em supor que acharia a ideia empolgante. Não faz sentido negar, creio eu. E, afinal, você pode me culpar. 10 anos daquela escola insípida e odiosa. 10 anos querendo sair e tomar o destino que sempre esteve a centímetros das pontas de meus dedos. Em outras palavras, 10 anos de frustração e anseio. Eu estava preparada. Mais de um mês se passou. É claro. Tive de escrever uma carta. Que então foi. Enviada a associados dos que eram na França. Os quais alacraram e enviaram a um endereço de Londres. Enquanto aguardávamos por uma resposta, eu ajudava a Élise com sua leitura e lhe ensinava inglês. E ao fazê-lo acabava por moldar minhas próprias habilidades. Isso será perigoso. Perguntou-me Élise certa tarde. Usando o inglês, enquanto dávamos um passeio pelo jardim. Será, Élise. Você deve permanecer aqui até minha volta. Talvez procurar emprego em outra casa. Ela passou ao francês, falando timidamente. Não se livrará de mim com tanta facilidade. Mademoiselle. Não é que eu queira me livrar de você, Élise. Você é uma companhia maravilhosa. E quem não ia querer uma amiga tão calorosa e de espírito tão generoso? Ocorre que sinto que a dívida está paga. Não tenho necessidade de uma criada. Nem quero responsabilidades para com uma. E quanto a uma amiga. Mademoiselle. Talvez eu possa ser sua amiga. Élise era o oposto de mim. Ao passo que eu permitia que minha boca me metesse em problemas. Ela era mais reticente e passava dias sem pronunciar mais do que uma ou duas palavras. Enquanto eu era expansiva. Rápida tanto no riso quanto no gênio terrível. Ela se resguardava e raramente traía suas emoções. E sei o que você está pensando. O mesmo que pensou o Sr. Vieteral. Que eu podia aprender algumas coisas com Ellen. Talvez por isso eu tenha ficado mais contida. Tal como acontecerá quando a conheci. E em várias ocasiões desde então. Permiti que ela ficasse comigo. E me perguntava por que Deus aparentemente me. Favorecera com este anjo. E assim como eu ficava na companhia de Ellen. Isso sem mencionar a necessidade de evitar qualquer uma das mulheres petulantes do clã do Skerl. Eu também passava meu tempo praticando luta com o Sr. Vieteral. Que. Bem. Não há como negar. Ele está ficando lento. Não é o espadachim que costumava ser. Não é tão veloz como antigamente. Nem tem a vista tão boa. Será a idade. Afinal. Lá se vão 14 anos desde que o conheci. Então sem dúvida é uma realidade a ser considerada. Mas também. As refeições. Eu ouvia pegar o jarro de vinho antes mesmo que os criados chegassem até ele. O que não passava despercebido por nossos anfitriões. A julgar pelo modo como Mike Arrow olhava com desprezo. A aversão deles despertava um instinto protetor em mim. Eu ficava dizendo a mim mesma que o Sr. Vieteral ainda lamentava a morte de minha mãe. Talvez um pouco menos de vinho esta noite. Sr. Vieteral. Brinquei. Durante uma sessão. Quando ele se abaixou para pegar a espada de madeira na. Grama. A nossos pés. Ah. Não é a bebida que me faz parecer tão ruim. É você. Você subestima suas habilidades. Élise. Talvez sim. Talvez não. Eu também passava o tempo escrevendo a papai. Garantindo-lhe que meus estudos continuavam e que eu estava me empenhando. Quando chegou a vez de me reportar mais uma vez a ano. Fiz uma breve pausa. E aí escrevi que o amava. Eu nunca havia escrito uma carta com tal carinho a ele. E quando a assinei. Dizendo o quanto esperava vê-lo em breve. Nos próximos dois meses. Mais ou menos. Aquelas palavras foram as mais sinceras de minha vida. E daí que minhas razões para querer vê-lo fossem egoístas. Que eu enxergasse como uma válvula de escape de minhas responsabilidades diárias. Um raio de sol nas trevas de meu destino. Será que isso faria diferença? Quando o meu único desejo era levar a felicidade a ele. Fui chamada. Ellen me informando sobre a chegada de uma carta. O que significa que é hora de eu me espremer em um vestido. Descer e descobrir o que. Me é reservado. 2 de abril de 1788. E. O dia começou com um pânico. Achamos que não seria adequado você levar uma dama de companhia. Disse o senhor Carol. O trio terrível estava no hall de entrada de sua casa em My Fair. Olhando para mim e para Ellen enquanto nos preparávamos para partir rumo a nossa missão secreta. Está tudo muito bem para mim. Falei. E embora naturalmente ainda sentisse uma palpitação dos nervos diante da ideia de ir sozinha. Haveria pelo menos a vantagem de não precisar me preocupar com o destino dela. Não, disse o senhor Viateral, avançando um passo. Ele balançou a cabeça enfaticamente. Ela pode inventar uma história sobre a família ter ganhado uma fortuna. Não quero que ela vá para lá sozinha. Já é bem ruim que eu não possa ir com ela. A senhora Carol externou suas dúvidas. É mais uma coisa da qual ela precisa se lembrar. Mais uma coisa com a qual lidar. Senhora Carol. Resmungou o senhor Viateral. Com todo o respeito. Isto é. Conversa fiada. Élise tem representado o papel de uma dama nobre por toda a sua vida. Ela ficará bem. Ellen e eu aguardávamos pacientemente enquanto nosso futuro era decidido por nós. Diferentes em quase todos os aspectos. Ambas tínhamos em comum o fato de deixarmos nossos destinos nas mãos alheias. Estávamos acostumadas a isso. E quando eles finalmente terminaram. Nossos pertences foram amarrados ao teto de uma carruagem e nos foi providenciado um cocheiro. Associado aos Carol. Que nos garantiram ser confiável. Ele nos levou pela cidade. Até Blowsburg. Há um endereço na Queen Square. 2. Antigamente chamava-se Queen Anne's Square. Disse-nos o cocheiro. Agora é apenas Queen Square. Ele acompanhou a mim e a Ellen até o alto da escada e puxou a cineta. Enquanto aguardávamos. Avalie a praça. Vendo duas filas elegantes de mansões brancas. Lado a lado. Muito inglesas. Havia campos ao norte. E próximo dali. Uma igreja. Crianças brincavam na rua. Correndo na frente de carroças e carruagens. A rua pulsava de vida. Ouvimos passos e em seguida um forte raspar de ferrolhos. Procurei demonstrar confiança. Parecer a pessoa que eu devia ser. E qual era mesmo? A senhorita Ivone Albertini e sua criada. Ellen. Anunciou o cocheiro ao mordomo que tinha aberto a porta. Em visita a senhorita Jennifer Scott. Em contraste à vida e ao barulho às nossas costas. A casa parecia escura e agourenta. E reprimiu uma forte sensação de não querer entrar ali. A senhorita Scott espera. Mademoiselle. Disse o mordomo. Inexpressivo. Entramos em um salão. Escuro. Revestido de madeira e com portas fechadas. Que levavam a outros cômodos. A única luz vinha das janelas em um patamar. Alto. E a casa estava em silêncio. Quase mortalmente silenciosa. Por cerca de um segundo esforcei-me para me recordar o que aquela atmosfera me lembrava. Aí me dei conta. Parecia nosso chante ao inversalhos nos dias posteriores à morte de minha mãe. A mesma sensação de tempo congelado. De vida levada aos sussurros e passos silenciosos. Fui avisada de que assim seria. Que Mademoiselle Jennifer Scott. Uma solteirona na casa dos 70 anos. Era um tanto excêntrica. Que tinha aversão a pessoas. E não só estranhos ou qualquer tipo específico de gente. Mas há pessoas. Mantinha uma equipe mínima de criados na casa da Queen Square e por algum motivo. Um motivo que os Carol ainda não tinham me revelado. Era muito importante para os templários ingleses. Nosso cocheiro pediu licença. E em seguida Ellen foi levada. Talvez para simplesmente ficar plantada de qualquer jeito em um canto da cozinha e ser encarada pelos criados. A coitada. Depois. Quando restávamos apenas o mordomo. E eu. Foi levada à sala de visitas. Entramos em um salão com cortinas fechadas. Plantas em vasos altos posicionados diante das janelas. Deliberadamente. Presumi. Para limitar a visão de quem estivesse dentro ou fora da casa. Mais uma vez. Estava sombrio e escuro no cômodo. Sentado em frente a uma lareira vacilante estava a dona da casa. Mademoiselle Jennifer Scott. A senhorita Albertine irá vê-la. Senhorita. Disse o mordomo. E saiu sem receber resposta. Fechando a porta delicadamente e me deixando a sós com aquela dama estranha que não gostava de gente. O que mais eu sabia a respeito dela? Que o pai era o pirata assassino Edward Kenver. E que o irmão era o renomado grão-mestre templário Aiton Kenver. Supus que fossem os retratos deles em uma parede. Dois cavaleiros de aparência semelhante. Um usando o manto de um assassino e o outro. Traje militar. Este supus ser Aiton. A própria Jennifer Scott tinha passado anos no continente. Vítima da rixa entre assassinos e templários. Embora ninguém. Parecesse saber exatamente o que lhe acontecerá lá. Não havia dúvida de que fora marcada por suas experiências. Agora eu estava a sós na sala com ela. Fiquei parada ali por alguns instantes. Observando-a perante as chamas da lareira com o queixo apoiado na mão. Preocupada. Eu me perguntava se devia pigarrear para lhe chamar a atenção. Ou se talvez devesse simplesmente me aproximar e me apresentar. Quando o fogo veio em meu resgate. Crepitou e estalou. Sobressaltando-a. De forma que ela pareceu se dar conta de onde estava. Erguendo o queixo lentamente da mão e fitando-me por sobre a amação dos óculos. Disseram-me que ela costumava ser uma beldade. E de fato. O fantasma de tal beleza perdurava. Infeições que continuavam primorosas. E em um cabelo preto ligeiramente desgrenhado e raiado de fios cinzentos e grossos. Tal como uma bruxa. Seus olhos eram impedosos. Inteligentes e indagadores. Postei-me obedientemente imóvel. E permiti que ela me examinasse. Aproxime-se. Criança. Disse ela por fim. Indicando uma poltrona do. Outro lado. Sentei-me mais uma vez. Fui submetida a um escrutínio demorado. Seu nome é Ivone Albertini. Sim. Mademoiselle Scott. Pode me chamar de Jennifer. Obrigada. Mademoiselle Jennifer. Ela franziu os lábios. Não. Somente Jennifer. Como desejar. Conheci sua avó e seu pai. Disse ela. E depois acenou. Bem. Não conhecia exatamente. Mas os encontrei uma vez em um chante ao perto de Trois. Em sua terra natal. A senti. Os Carol tinham me avisado que Jennifer Scott provavelmente ficaria desconfiada e talvez se dispusesse a me testar. Eis o teste. Sem dúvida. O nome de seu pai. Perguntou Mademoiselle Scott. Como se estivesse com dificuldade para se lembrar. Lúcio. Informei. Ela ergueu um dedo. É isso mesmo. É isso mesmo. E sua avó. Mônica. Claro. Claro. Uma boa gente. E como estão passando. Faleceram. Lamento dizer. Minha avó. Alguns anos atrás. Papai em meados do ano passado. Esta visita. O motivo de minha presença aqui. Foi um dos últimos desejos dele. Que eu a procurasse. Ah sim. Receio que as coisas tenham terminado mal entre meu pai e o senhor Kenway. Senhora. A expressão dela continuava impassível. Refresque minha memória. Criança. Meu pai feriu seu irmão. Claro. Claro. A sentiu ela. Ele cravou uma espada em Aiton. Não foi. Como poderia me esquecer. A senhora não se esqueceu. Sorri com pesar. Talvez o maior arrependimento dele. Ele disse que. Pouco antes de perder a consciência. Seu irmão insistiu em pedir clemência a ele e a vovó. Ela a sentiu com veemência. As mãos entrelaçadas. Eu me recordo. Sim. Recordo-me. Um problema terrível. Meu pai ficou arrependido até o momento de sua morte. Ela sorriu. Que pena que ele não pôde fazer a jornada para me dizer isto pessoalmente. Eu o teria livrado de tais preocupações. Muitas vezes eu mesma quis apunhalar Aiton. Ela olhou fixamente para as chamas saltitantes. A voz vagando enquanto as lembranças se afirmavam. O pequeno atrevido. Eu devia tê-lo matado quando éramos crianças. Não pode estar falando seriamente. Ela riu com ironia. Não. Suponho que não. E não creio que o que aconteceu tenha sido culpa de Aiton. Não inteiramente. Ela respirou fundo. Tatiou em busca da bengala pousada no braço da poltrona e se levantou. Venha. Você deve estar cansada depois de sua viagem de Dover. Mostrarei seu quarto. Infelizmente. Não sou adepta da socialização. Em especial quando se trata de minha refeição noturna. Portanto você jantará só. Mas quem sabe amanhã possamos caminhar pelo jardim. Para nos conhecermos melhor. Levantei-me e fiz uma reverência. Eu gostaria muito. Falei. Ela me lançou mais um olhar enquanto seguíamos para os aposentos no andar de cima. Você é muito parecida com seu pai. Sabia. Ela se referia a Lúcio. Obviamente. E eu fiquei imaginando como ele devia ser. E se eu realmente me assemelhava a ele. Afinal. Uma coisa percebi a respeito de Jennifer Scott assim que pousei os olhos nela. Aquela senhora não era nada boba. Obrigada. Minha senhora. Três. Mais tarde. Depois de uma refeição que fiz sozinha. Servida por Ellen. Retirei-me para o quarto a fim de me preparar para dormir. A verdade era que eu detestava ser paparicada por Ellen. Há muito eu traçar limites para impedi-la de me despir e me vestir. Mas ela alegava precisar. Realizar alguma tarefa. Só para fazer valer todas as horas que passava ouvindo o falatório tedioso do porão. Sendo assim. Permitir que despisse minhas roupas e buscasse uma tina de água quente para minha higiene. À noite. Eu deixava que escovasse meu cabelo. Algo do qual o passará a desfrutar muito. Como está indo tudo, senhora? Perguntou ela. Penteando-me agora. Falando em francês. Mas ainda em voz baixa. Vai tudo muito bem. Creio eu. Você por acaso chegou a falar com Mademoiselle Scott? Não. Senhorita. Eu a vi de passagem e foi só isso. Bem. Não perdeu grande coisa. Ela certamente é uma personagem estranha. Um vinho de outra pipa. Aquela era uma das expressões do senhor veateral. Sorrimos uma para outra pelo reflexo do espelho. Sim. Confirmei. Certamente ela é vinho de outra pipa. Posso saber o que o senhor e a senhora quer ou querem com ela? Suspirei. Mesmo que eu soubesse. Seria melhor que você ignorasse. A senhorita não sabe. Ainda não. O que me lembra de perguntar. Que horas são? Quase dez horas. Mademoiselle Élise. Lancei um olhar feio. Sibilando. É Mademoiselle Ivone. Ela ficou vermelha. Desculpe. Mademoiselle Ivone. Apenas não cometa este erro de novo. Desculpe. Mademoiselle Ivone. E agora devo pedir que me deixe sozinha. Quatro. Quando ela saiu. Foi a meu baú armazenado embaixo da cama e o puxei. Ajoelhei-me e abri os fechos. Eleni o havia esvaziado. Mas não estava ciente do fundo falso. Por baixo de uma placa de tecido. Havia um fecho oculto. E quando o ativei o painel se abriu. Revelando o conteúdo. Ali havia uma luneta e um pequeno dispositivo de sinalização. Encaixei a vela no sinalizador. Peguei a luneta e fui à janela. Onde abri as cortinas o suficiente para ver a Queen Square. Ele estava do outro lado da rua. Parecendo aos olhos do mundo um mero condutor de coxa à espera de uma corrida. O senhor viateral estava sentado no alto de uma carruagem de duas rodas. A metade inferior do rosto coberta por um cachecol. Dei o sinal predeterminado. Ele usou a mão para mascarar a luz da carruagem. Dando sua resposta. E então, com o olhar delas para ambos os lados. Desenrolou o cachecol. Levei a luneta ao olho. De modo a enxergá-lo com clareza. E, lendo seus lábios. Decifrei. Olá, Elisi. Daí ele também levou uma luneta ao próprio olho. Olá, murmurei em resposta. Assim foi nossa conversa silenciosa. Como vai? Entrei. Ótimo. Tenha cuidado. Por favor. Elisi. Disse ele. E se fosse possível conferir preocupação e emoção verdadeiras a uma conversa por leitura labial travada na calada da noite. O senhor viateral teria sido bem sucedido. Terei. Respondo. Depois me recolhi para dormir. Confusa quanto ao meu propósito naquele lugar estranho. 6 de abril de 1788. E. Muito tempo se passou e ainda há muito a lhe contar sobre os acontecimentos dos últimos dias. Minha espada provou o gosto de sangue pela segunda vez, mas agora, brandida por mim. E descobri uma coisa, algo que, lendo posteriormente meu diário, na realidade eu já devia saber o tempo todo. Mas vamos começar pelo início. Será que eu poderia ver a senhorita Scott esta manhã, no desjejum? Perguntei ao lacaio na manhã de nosso primeiro dia inteiro. Seus olhos dispararam. Depois ele saiu sem dizer nada, deixando-me sozinha com o cheiro bolorento da sala de jantar e um estômago inquieto, tal como acontecia todas as manhãs. A mesa longa e vazia do café da manhã se estendia diante de mim. O senhor Smith, o mordomo, materializou-se no lugar do lacaio, fechando a porta e deslizando até onde eu estava sentada com o meu desjejum. Lamento. Mademoiselle, disse ele com uma reverência breve. Mas a senhorita Scott toma desjejum em seu quarto esta manhã, como é ocasionalmente. De seu costume, em especial quando sente-se um pouco malacafenta. Ele abriu um sorriso fino. Significa que não se sente inteiramente bem. Ela lhe pede que fique à vontade e espera se juntar à senhorita em algum momento mais tarde, a fim de continuar a conhecê-la melhor. Eu gostaria muito disso, falei. Ficamos à espera, Ellen e eu. Passamos a manhã vagando pela mansão, como duas pessoas conduzindo uma visita excepcionalmente detalhada. Não havia sinal de Mademoiselle Scott. Na segunda metade da manhã, retiramos para a sala de visitas, onde os anos de costura na Maison Royale foram enfim colocados em prática. Ainda não havia sinal de nossa anfitriã. E, posteriormente, nenhum pio durante a tarde, quando Ellen e eu fizemos um passeio pelos jardins. Ela também não apareceu para o jantar, e mais uma vez fiz minha refeição sozinha. Minha irritação começava a crescer. Quando pensei nos riscos que tinha assumido para vir até aqui, as discussões horrorosas com Madame Levine, a decepção de meu pai e Arne. Meu propósito ao vir era encontrar o Doc, e não passar dias esforçando-me para aparentar competência na costura e sendo praticamente uma prisioneira de minha anfitriã, e ainda longe de saber exatamente o que esperavam que eu fizesse neste local. Retirei-me, mais tarde, às 11 horas. Sinalizei mais uma vez para o senhor. Vê ateral. Desta vez murmurei a ele. Estou saindo. E vi seu rosto registrar o pânico enquanto repetia freneticamente. Não, não. Mas eu já desaparecera da janela. E é claro que ele me conhecia muito bem. Se tinha dito que ia sair, é porque ia mesmo. Vesti um sobretudo para esconder a camisola. Calcei os chinelos e me esgueirei para a porta da frente. Muito, mas muito silenciosamente. Puxei os ferrolhos. Saí e disparei pela rua até a carruagem dele. Está assumindo um grande risco. Criança, disse ele, irritado, porém incapaz de esconder o prazer por me ver, o qual constatei com satisfação. Eu não a vi o dia todo, disse a ele rapidamente. Mesmo, não. E tive de passar o dia perambulando, como um pavão particularmente desinteressado. Talvez se eu soubesse o que deveria estar fazendo aqui seria capaz de seguir com isso, completar minha missão e sair deste lugar horroroso. Olhei para ele. É uma tortura desgraçada permanecer aqui, senhor veateral. Ele assentiu, reprimindo um sorriso por me ouvir dizer a imprecação muito usada por ele. Muito bem. Élise. Por acaso. Disseram-me hoje. Você deve recuperar cartas. Que tipo de cartas? Do tipo escrita. Cartas escritas por Aiton Ken vai a Jennifer Scott. Eu o encarei. É só isso. E não basta. Jennifer Scott é filha de um assassino. As cartas foram escritas a ela por um templário de alta posição. Os quer ou querem saber o que dizem. Parece-me um jeito muito enfadonho de descobrir. O agente anterior foi infiltrado na criadagem da casa e não conseguiu o material. Só conseguiu constatar que, se as cartas existissem e estivessem guardadas, não era em lugar evidente e de fácil acesso. A senhorita Scott não as guarda amarradas com um laço bonito em uma escrivaninha. Ela as esconde. E nesse meio tempo, você se refere a Rodot? Os Carol disseram que seu pessoal está fazendo investigações. Eles nos garantiram que faziam investigações semanas atrás. Essas coisas não acontecem rapidamente. Estão acontecendo lentamente demais para o meu gosto. Elisio alertou ele. Está tudo bem. Não vou fazer nenhuma burrice. Otmo disse ele. Você já está em uma posição muito delicada. Não faça nada que possa piorar as coisas. Dê-lhe uma bitoca na bochecha. Desci da carruagem e disparei pela rua. Entrando na casa de novo, em silêncio, parei por um segundo, recuperando o fôlego, e percebi que não estava sozinho. Ele saiu da escuridão, seu rosto nas sombras. Senhor Smith. O mordomo. Senhorita Albertini. Disse ele em um tom indagativo, a cabeça tombada de lado, os olhos faiscando na penumbra. Por um segundo de inquietude. Esqueci-me de que eu era Ivone Albertini. De troz. Ah, senhor Smith. Titubei. Fechando meu sobretudo. O senhor me assustou. Eu só estava. É só Smith. Corrigiu ele. E não, senhor Smith. Desculpe-me. Smith. Eu o virei-me e apontei a porta. Só precisava tomar um ar. Sua janela não é suficiente, senhorita. Disse ele em um tom agradável. Embora o rosto permanecesse escondido pelas sombras. Reprimiu uma leve onda de irritação. Minha mãe que era o interior ofendida por ser interrogada por um mero mordomo. Eu queria mais ar do que isso. Expliquei um tanto debilmente. Ora, isso não é problema, naturalmente. Mas entenda que quando a senhorita Scott era apenas uma menina, esta casa foi cenário de um ataque, durante o qual seu pai foi morto. Eu já sabia disso, mas a senti assim mesmo e ele continuou. A família tinha soldados de plantão e cães de guarda, mas os invasores ainda conseguiram invadir. A casa foi muito queimada durante o ataque. Desde seu retorno, a senhora insistiu para que as portas ficassem trancadas o tempo todo. Embora a senhorita, naturalmente, possa sair a qualquer hora, ele abriu um sorriso leve. Isento de humor, devo insistir que um integrante da criadagem deve estar presente a fim de garantir que os ferrolhos sejam puxados depois de sua saída e de seu retorno. Sorri. Claro. Compreendo perfeitamente. Não voltará a acontecer. Agradeço. Isto seria muito estimado. Seus olhos percorreram minhas roupas, deixando-me com a certeza de que ele considerava minha vestimenta meio, incomum. Depois ele deu um passo para o lado, dando-me passagem, a mão apontando a escadaria. Saí, praguejando devido a minha própria estupidez. O senhor Vieteral tinha razão. Eu não devia ter assumido tal risco. 2. O dia seguinte foi idêntico ao anterior. Bem, não exatamente idêntico, apenas enlouquecedoramente parecido. Mais uma vez tomei o desjejum sozinha. Mais uma vez ouvi que ela viria me ver em algum momento do dia e fui solicitada a permanecer na vizinhança da casa. Houve mais perambulação pelos corredores. Mais costura inépida. Mais conversa fiada. Isso sem mencionar uma emocionante caminhada pelos jardins. Pelo menos um aspecto de nossas perambulações tinha mudado para melhor. Minha rota era um pouco mais determinada do que antes. Flagrei-me perguntando onde Jennifer esconderia as cartas. Uma das portas do hall de entrada levava ao salão de jogos. Então aproveitei a oportunidade para uma inspeção breve dos painéis de madeira em seu interior. Imaginando se algum deles deslizaria. Revelando um compartimento secreto por baixo. Para ser franca. Eu precisava de mais investigações pela casa toda. Mas era imensa. As cartas. Poderiam estar em uma das duas dezenas de cômodos. E depois de meu susto na noite anterior. Eu não estava disposta a me esguirar por ali após o anoitecer. Não. Minha melhor oportunidade de recuperar as cartas seria passando a conhecer Jennifer. Mas como poderia fazê-lo? Se ela nem mesmo saía de seu quarto. 3. O mesmo aconteceu no terceiro dia. Não investiguei nada. Apenas mais costura. Conversa fiada e... Ah, acho que vou tomar ar. Eleni. Não quer vir. Não gosto disso. Murulou o Sr. Vieteral quando nos comunicamos naquela noite. Era difícil se comunicar por sinais e leitura labial. Mas teria de servir. Ele tinha ficado um tanto insatisfeito com minha escapulida na outra noite. Depois de meu encontro com Smith. Eu também não estava nem um pouco tranquila. O que quer dizer? Quero dizer que talvez estejam verificando seu disfarce. E, se assim fosse, será que meu disfarce se sustentaria? Só os Carol sabiam dele. Eu estava tanto à mercê deles quanto era prisioneira de Jennifer Scott. E então, no quarto dia, finalmente. Jennifer Scott saiu de seu quarto. Eu devia encontrá-la no estábulo. Fui informada. Nós duas íamos ao passeio de Rottenhall, em Hyde Park. Ao chegarmos, juntamos-nos a outros transeuntes. Havia homens e mulheres. Que passeavam juntos debaixo de sombrinhas ligeiramente desnecessárias e agasalhados contra o frio. Os caminhantes acenavam a carruagens e eram recompensados com acenos imperiosos. Enquanto aqueles a cavalo cumprimentavam a todos. Pedestres e ocupantes de veículos. Todos os homens. Mulheres e crianças resplandecentes em seus melhores trajes. Abanando as mãos. Passeando. Sorrindo. Acenando mais. Todos. Exceto a senhorita Jennifer Scott. Que, embora estivesse vestida para a ocasião e usasse um traje suntuoso. Olhava o Hyde Park com desprazer por trás de um véu de cabelos raiados de cinza. Era esse tipo de coisa que esperava ver quando veio a Londres. Ivone. Perguntou ela com um aceno desdenhoso a quem lhe cumprimentava e lhe sorria. Bem como as crianças pequenas cerradas em seus ternos. Idiotas cujos horizontes não se estendem para além dos muros do parque. Reprimiu um sorriso. Pensando que ela e minha mãe teriam se dado muito bem. Era a senhora que eu esperava ver. Mademoiselle Scott. E por qual motivo mesmo? Por causa de meu pai. Seu desejo de moribundo. Lembra-se. Ela franziu os lábios. Posso lhe parecer velha. Senhorita Albertini. Mas garanto-lhe que não tanto para esquecer-me de coisas assim. Perdoe-me. Não era minha intenção ofender. Aquela mãozinha desdenhosa de novo. Não me ofendi. Na realidade. A não ser que eu indique o contrário. Suponha sempre que não houve ofensa alguma. Não me ofendo com facilidade. Senhorita Albertini. Pode ter certeza disso. Eu podia muito bem acreditar. Diga-me. O que houve com seu pai e sua avó depois que nos deixaram aquele dia? Questionou ela. Preparei-me e contei a história que aprendi. Depois que seu irmão foi misericordioso. Meu pai e minha avó acomodaram-se nos arredores de Trois. Foram eles que me ensinaram inglês, espanhol e italiano. Suas habilidades com idiomas e tradução foram bastante requeridas e eles fizeram uma boa renda com os serviços prestados. Parei, buscando sinais de incredulidade no rosto dela. Graças a meus anos de infortúnia na Maison Royale, eu era passável nas línguas. Caso ela resolvesse me testar o bastante para ter criados. Perguntou ela. Fomos afortunados neste aspecto. Em minha mente tentei conciliar a imagem dos dois especialistas em línguas, sendo capazes de sustentar uma casa cheia de criados. E descobri que não conseguia. Mesmo assim, se Jennifer Scott tinha suas dúvidas, manteve-as escondida por trás daqueles olhos cinzentos de pálpebras caídas. E sua mãe? Uma nativa da cidade. Infelizmente, jamais a conheci. Logo depois que se casaram, ela me deu a luz. Mas morreu no parto. E agora? Com sua avó e seu pai mortos, o que você fará quando sair daqui? Retornarei a Trois e darei continuidade ao trabalho de ambos. Houve uma longa pausa. Acenei a paciantes. Pergunto-me, falei por fim, se o Sr. Canvae teve contato com a senhora pouco antes de morrer. Ele teria lhe escrito, talvez. Ela olhou pela janela, mas percebi que encarava o próprio reflexo. Prendi a respiração. Ele foi morto pelo próprio filho. Entenda, disse ela, um pouco distante. Entendo. Aiton era um lutador habilidoso. Como o pai? Disse ela. Sabe do que morreu nosso pai? O Sr. Smith mencionou o assunto. Respondi. Depois acrescentei rapidamente. Quando ela me lançou um olhar estranho. Ao explicar a natureza conscienciosa da segurança na casa. De fato. Bem. Edward nosso pai foi morto por nossos assaltantes. Naturalmente a primeira luta que você perde é aquela que te mata. E ninguém. Consegue vencer todas as lutas. E na época ele já era idoso. Apesar disso. Teve habilidade e mostrou experiência para derrotar outros dois espadachins. Creio que perdeu a luta devido a um ferimento sofrido anos antes. Isto deixou lento. Da mesma forma. Aiton perdeu uma luta contra o próprio filho. E frequentemente me pergunto por que. Será que ele. Tal como Edward. Ficou limitado por um ferimento. Seria este ferimento provocado pela espada que seu pai lhe cravara. Ou quem sabe Aiton teria outro tipo de desvantagem. Talvez Aiton simplesmente tivesse concluído que era chegada a sua hora. E que morrer nas mãos do filho seria algo nobre de se fazer. Aiton era um templário. Entenda. O grão mestre das treze colônias. Nada menos. Mas sei de algo que muito pouca gente sabe sobre Aiton. Aqueles que leram seus diários. Talvez. Os que leram suas cartas. As cartas. Senti meu coração martelar no peito. O bater dos cascos dos cavalos e a tagarelice incessante dos pacientes pareciam desaparecer ao fundo quando perguntei. O que é, Jennifer? O que a senhora sabia? As dúvidas dele. Minha criança. As dúvidas dele. Aiton for objeto de doutrinação de seu mentor, Reginald Billy. Para todos os fins, tal doutrinação funcionou. Afinal, ele terminou a vida como templário. Entretanto, não pôde deixar de questionar o que sabia. Estava na natureza dele fazer isso. E embora seja improvável que ele um dia tivesse respostas às suas perguntas, o próprio fato de ele fazê-las bastava. Você tem crenças, Ivone? Sem dúvida herdei os valores de meus pais. Falei. Dê certo. Espero que suas maneiras sejam impecáveis e que você mostre eterna consideração por seu companheiro, e assim tentarei. Respondi. E quanto a questões mais universais, Ivone? Considere os problemas de seu próprio Paris. Por exemplo. Onde está sua empatia? Eu diria que a situação é mais complexa do que uma simples distribuição. De empatia. Mademoiselle Scott. Ela arqueou uma sobrancelha. Uma resposta muito sensata. Minha cara. Você me parece alguém que não nasceu para seguir. Prefiro pensar que sei o que quero. Estou certa de que sim. Mas diga-me, desta vez um pouco mais detalhadamente, o que pensa da situação em sua terra natal? Nunca pensei muito nesse assunto. Mademoiselle, protestei, sem querer me entregar. Por favor, faça minha vontade. Pense um pouco agora. Pensei em meu país. Em meu pai, que acreditava com tanto fervor em um monarca nomeado por Deus e que cada homem deveria conhecer seu lugar. Nos corvos, que desejavam depor o rei. E em mamãe, que costumava acreditar em uma terceira via. Acredito que é necessário algum tipo de reforma. Disse eu a Jennifer. Acredita. Parei. Eu acho que sim. Ela sentiu. Bem, isso é bom. É bom que tenha dúvidas. Meu irmão tinha dúvidas. Ele as expôs em suas cartas. Mais uma vez, as cartas. Sem saber aonde aquilo iria dar, falei. Parece que ele era um homem sensato. Bem como misericordioso. Ela riu. Ora, ele tinha seus defeitos. Mas, no fundo, sim. Creio que foi um homem sensato. Um bom homem. Venha. Ela bateu o castão da bengala no teto da carruagem. É hora de retornarmos. Está quase na hora do almoço. Eu estava perto agora. Pensei. Enquanto retornávamos à Queen Square. Há algo que quero mostrar antes de comermos. Disse ela ao seguirmos. E me perguntei. Poderiam ser as cartas. Na praça. O cocheiro nos ajudou a descer. Mas depois. Em vez de nos. Acompanhar pela escada até a porta de entrada. Voltou ao assento do condutor. Sacudiu as rédeas e se foi. Instalando os cascos rumo a uma cortina de névoa fina que envolvia as rodas de seu veículo. Fomos à porta. Onde Jennifer puxou o sino uma vez. Depois outras duas vezes mais breves. E talvez eu estivesse sendo paranoica. Mas. O cocheiro partindo daquele jeito. O toque do sino. Agora tensa. Eu mantinha um sorriso enquanto os ferrolhos eram puxados. A porta era aberta e Jennifer cumprimentava Smith com o mais leve meneio de cabeça antes de entrar. A porta foi fechada. O burburinho suave da praça foi banido. A sensação agora familiar de aprisionamento me dominou. Mas desta vez mesclada ao medo. Genuíno. A sensação de que as coisas não estavam muito certas. Onde estava Ellen? Perguntei-me. Por favor. Smith. Pode fazer a gentileza de informar a Ellen que voltei. Pedi ao mordomo. Em resposta. Ele inclinou a cabeça do jeito habitual. Com um sorriso. Disse. Certamente. Mademoiselle. Mas não se mexeu. Olhei de maneira indagativa para Jennifer. Queria que as coisas prosseguissem normalmente. Que ela ralhasse com o mordomo. Mas ela não o fez. Olhou para mim e falou. Venha. Desejo mostrar-lhe o salão de jogos. Pois foi ali que meu pai morreu. Certamente. Mademoiselle. Concordei. Com um olhar de relance a Smith. Enquanto nos aproximávamos da porta revestida de madeira. Fechada. Como sempre. Mas creio que você já viu o salão de jogos. Não. Disse ela. Nos últimos quatro dias. Tive amplas oportunidades de ver sua linda propriedade. Mademoiselle. Respondi. Ela parou com a mão na maçaneta. Fitou-me. Quatro dias nos deram o tempo de que precisávamos também. Ivone. E não gostei daquela ênfase. Não gostei nada daquela ênfase. Ela abriu a porta e me conduziu para dentro. As cortinas estavam fechadas. A única luz vinha de velas colocadas no peitorio e no consolo da lareira. Conferindo um brilho laranja bruxuliante à sala. Como se preparada para alguma cerimônia religiosa sinistra. A mesa de bilhar estava coberta e empurrada de lado, deixando o piso exposto, exceto por duas cadeiras de madeira da cozinha, uma de frente para a outra, no meio da sala. Também havia um lacaio postado ali, mãos enluvadas e entrelaçadas à frente do corpo. Mills era o nome dele, creio. E normalmente Mills sorria. Fazia uma reverência, e era infalivelmente educado e decoroso como um criado deveria ser para com uma. Nobre de visita da França. Agora, porém, ele simplesmente encarava o ambiente, inexpressivo, cruel, até. Jennifer continuou. Os quatro dias deram-nos o tempo de que precisávamos para enviar um homem à França a fim de conferir sua história. Smith tinha entrado atrás de nós e agora estava junto da porta. Eu estava presa. Que ironia ter passado os últimos dias resmungando sobre estar em uma prisão. E agora eu estava mesmo enclausurada. Mademoiselle, falei, aparentando mais aturdimento do que desejava. Devo ser sincera e dizer que considero toda esta situação tão confusa quanto desagradável. Se esta porventura for uma peça de costume inglês da qual não tenho consciência, eu lhe pediria que, por favor, se explicasse. Meus olhos foram a expressão dura de Mills, o lacaio, as duas cadeiras e voltaram a Jennifer. O rosto dela estava impassível. Eu ansiava pelo senhor, veateral, por mamãe, meu pai, Arno. Não pensei que um dia teria tanto medo e me sentiria tão solitária como naquele momento. Quer saber o que nosso homem descobriu lá? Questionou Jennifer. Ela ignorou o meu pedido. Madame, eu falei em tom insistente, mas ela continuou a me ignorar. Ele descobriu que Mônica e Lúcio Albertini de fato ganharam a vida com suas habilidades linguísticas, mas não o bastante para ter criados. Também não havia nenhuma esposa nativa, nem esposa, nem casamento, nem filhos. Certamente não uma Ivone Albertini. Mãe e filho moravam em circunstâncias modestas nos arredores de Trois, até o dia em que foram assassinados, apenas quatro semanas atrás. 4. Prendi a respiração. Não. A palavra saiu de mim antes que eu tivesse a oportunidade de refreá-la. Sim. Infelizmente, é verdade. Seus amigos, os templários, cortaram a garganta dos dois enquanto dormiam. Não, repeti, angustiada, tanto por mim mesma, por minha fraude ter sido revelada, quanto pelos pobres Mônica e Lúcio Albertini. Se me der licença por um minuto, disse Jennifer e saiu, deixando-me sob o olhar de Smith e Mills. Ela voltou. São as cartas que você quer, não. Você só faltou me dizer isso em Rottenhol. Por que seus mestres templários desejam as cartas de meu irmão? Pergunto-me. Meu raciocínio estava em total confusão. As opções disparavam por meu. Cérebro. Confessar. Enfrentar descaradamente. Fugir. Ficar indignada. Desmoronar e chorar. Posso afirmar que não sei do que está falando. Mademoiselle. Supliquei. Ah, tenho certeza de que sabe. Élise de Lacerre. Ah, meu Deus. Como ela sabia. Mas tive minha resposta quando, reagindo a um sinal de Jennifer, Smith abriu a porta e mais um entrou. Este conduzia Ellen para dentro da sala. Ela foi jogada em uma das cadeiras de madeira, onde ficou sentada e me encarou com olhos exaustos e suplicantes. Desculpe-me, disse. Eles me disseram que a senhora estava em perigo. Dê certo, disse Jennifer. E nenhum de nós mentiu, pois de fato as duas estão em perigo. Vê. Agora, diga-me. O que sua ordem deseja com as cartas? Olhei dela para os lacaios e compreendi que a situação era irremediável. Desculpe-me, Jennifer, falei a ela. Lamento sinceramente. Tem razão. Sou uma impostora em sua casa. E a senhora está certa em pensar que espero colocar as mãos nas cartas de seu irmão e espera tirá-las de mim. Corrigiu ela. Tensa. Baixei a cabeça. Sim. Sim. Para tirá-las da senhora. Ela pôs as mãos no castão da bengala e se curvou para mim. Seu cabelo estava caído sobre os óculos e o olho não escondido pelos fios grisários ardia de fúria. Meu pai, Edward Kenvey, era um assassino. Élise de Lacerre, disse ela. Agentes templários atacaram minha casa e o mataram nesta mesma sala em que você se encontra agora. Raptaram-me. Enfiaram-me em uma vida que eu não teria imaginado nem em meus pesadelos mais fétidos. Um pesadelo vivido que perdurou por anos. Serei franca com você. Élise de Lacerre, não tenho boa. Disposição para com os templários e certamente menos ainda para com espiões. Templários. Qual você supõe ser a punição dos assassinos por espionagem? Élise de Lacerre. Não sei. Mademoiselle, implorei. Mas, por favor, não machuque Ellen. Machuque a mim. Se lhe agradar. Mas, por favor, ela não. Ela não fez nada. É inocente em tudo isso. Mas agora Jennifer soltava uma gargalhada curta e alta. Uma inocente. Então posso me solidarizar com seus apuros. Porque eu, também, um dia fui uma inocente. Pensa que mereci tudo o que aconteceu a mim. Raptada e mantida como prisioneira. Usada como uma meretriz. Pensa que eu, uma inocente, mereci ser tratada de tal maneira. Pensa que eu, uma inocente, mereço viver o restante de meus anos na solidão e na escuridão. Apavorada com a chegada dos demônios à noite. Não, não creio que pense assim. Mas, veja bem. A inocência não é o escudo que você deseja. Não quando se trata da batalha eterna entre templários e assassinos. Inocentes morrem nesta batalha a qual você parece tão ansiosa para se unir. Élise de Lassere. Mulheres e crianças que nada sabem de assassinos e templários. Inocentes morrem o tempo todo. É isso que acontece em uma guerra. Élise. E no conflito entre templários e assassinos não é diferente. A senhora não é desse jeito. Falei por fim. O que raios quer dizer com isso, criança? Quero dizer que a senhora não nos mataria. Ela fez uma careta. Por que não? Olho por olho. Homens de sua classe assassinaram Mônica e Lúcio. E eles eram inocentes também, não eram? Assenti. Ela endireitou o corpo. Os nós dos dedos ficaram brancos quando envolveram o castão de marfim da bengala. Ao observar o olhar vago dela, lembrei-me de quando nos conhecemos. De quando ela estava sentada de frente para a lareira. Ó, que me doía era que, em nosso curto tempo juntas, passei a gostar de Jennifer, Scott e admirá-la. Não queria enxergá-la como alguém capaz de nos machucar. Pensei que ela fosse melhor do que isso. E era. A verdade é que detesto todos vocês, disse ela então, exalando as palavras ao final de um longo suspiro. Como se tivesse esperado anos para dizê-las. Estou enjoada de tudo isso. Diga estas palavras a seus amigos templários quando eu enviar você e sua criada. Ela parou e apontou a bengala para Ellen. Ela não é uma criada de fato. É. Não. Mademoiselle. Concordei. E olhei para Ellen. Ela acredita ter uma dívida para comigo. Jennifer revirou os olhos. E agora você tem uma dívida para com ela. A senti com seriedade. Sim. Sim. Eu tenho. Ela me olhou. Eu vejo o bem em você, Élise. Vejo dúvidas e questionamentos. Creio que existam virtudes positivas. E por isso cheguei a uma decisão. Deixarei que você tenha as cartas que procura. Eu não as quero mais. Mademoiselle. Falei. As lágrimas. Não a qualquer preço. O que a faz pensar que tem opção? Estas cartas são o que seus colegas templários desejam. E eles as terão. Com a condição. Primeiramente. De que me deixem de fora de suas batalhas. Que eles me deixem em paz. E. Em segundo lugar. Que as leiam. Eles devem ler o que meu irmão tem a dizer sobre a possibilidade de templários e assassinos trabalharem juntos e então. Talvez. Assim espero. Possam se deixar influenciar por elas. Ela gesticulou para Smith. Que a sentiu e foi até os painéis embutidos na parede. Jennifer sorriu para mim. Você se perguntou sobre estes painéis. Não foi. Sei que teve curiosidade. Evitei o olhar dela. Enquanto isso. Mills ativava uma chave junto a parede. De. Modo que uma delas deslizou para trás. Pegando assim duas caixas de charuto em um compartimento. Voltando a se postar ao lado de sua senhora. Abriu a primeira e me mostrou seu conteúdo. Um maço de cartas amarrado com uma fita preta. Sem olhá-las. Jennifer apontou para elas. Aí está. Toda a correspondência de item enviada da América. Quero que você leia as cartas. Não se preocupe. Não estará cometendo nenhuma indiscrição de questões particulares da família. Meu irmão e eu nunca fomos próximos. Mas você verá meu irmão indo além de suas filosofias pessoais. E caso as intérprete corretamente. Élise de Lacerre. Poderá encontrar um motivo para alterar seu pensamento. Talvez leve este modo de pensar a seu papel como grã-mestre templária. Ela devolveu a primeira caixa a Mills. Que então abriu a segunda. Dentro dela havia um colar de prata. Nele. Um pingente cravejado de pedras vermelhas e cintilantes no formato de uma cruz templária. Ele me enviou isto também. Explicou ela. Um presente. Mas eu não o desejo. Deve ficar com uma templária. Talvez alguém como você. Não posso aceitar isto. Você não tem escolha. Repetiu ela. Aceite. Aceite os dois. Faça o que puder para dar um fim a esta guerra infrutífera. Eu a olhei. Embora não quisesse destruir o encanto do momento ou fazê-la mudar de ideia. Não consegui evitar perguntar. Por que está fazendo isso? Por que já basta de sangue derramado? Disse ela. Afastando-se rapidamente. Como se incapaz de continuar a olhar para mim. Como se estivesse envergonhada da compaixão que sentia em sua alma e desejasse ter sido forte o bastante para me matar. E então. Com um gesto. Ordenou que seus homens levassem Hélene. Dizendo. Me quando fiz menção de protestar. Ela será bem cuidada. Jennifer continuou. Hélene não quis falar. Pois estava protegendo você. Deveria ter orgulho por inspirar tal lealdade em seus seguidores. Hélise. Talvez você possa usar tais dons para inspirar seus associados templários de outras maneiras. Veremos. Estas cartas não estão sendo entregues levianamente. Só posso ter esperanças de que você as lerá e absorverá o conteúdo delas. Ela me deu duas horas com elas. Foi tempo o suficiente para ler as cartas e formular minhas próprias perguntas. Tempo para saber que havia outro caminho. Uma terceira via. Vi. Jennifer não se despediu de nós. Em vez disso. Fomos conduzidas para fora através de uma porta nos fundos. Ao pátio do estábulo. Onde uma carruagem tinha sido solicitada a guardar. Mills nos embarcou e saímos sem dizer mais nenhuma palavra. O coche chocalhava e se sacudia. Os cavalos bufavam. Os freios estrepitando ao atravessarmos Londres em direção a Maifé. Em meu colo. Eu carregava a caixa. E dentro delas cartas de item e o colar que recebi de Jennifer. Segurava com força. Sabendo que aqueles objetos me dariam a chave para o futuro sonho de paz. Eu devia a Jennifer o cuidado para que caíssem nas mãos certas. Hélene estava ao meu lado. Calada. Estendi-lhe a mão e afaguei o dorso da mão dela com as pontas de meus dedos enquanto tentava tranquilizá-la. Desculpi-me por tê-la envolvido nisso. Falei. A senhora não me envolveu em nada. Mademoiselle, lembra-se. Tentou-me dissuadir de vir. Soltei uma risada sem humor algum. Imagino que agora você desejaria ter feito o que pedi. Ela olhava pela janela enquanto as ruas da cidade passavam aos trambolhões. Não. Mademoiselle. Nem por um segundo desejei o contrário. Qualquer que seja meu destino. Considero isto melhor do que os planos daqueles homens para mim em Calais. Aquele destino do qual a senhora me salvou. De qualquer modo. Hélene. A dívida está paga. Quando chegarmos à França. Você deve seguir seu caminho. Como uma mulher livre. O espectro de um sorriso cruzou os lábios dela. Veremos a respeito disso. Mademoiselle. Disse ela. Veremos. Enquanto a carruagem rodava para a praça arborizada em Maifère. Vi a atividade do lado de fora da casa dos Quero. A cerca de 50 metros. Batendo na portinhola do teto. Pedi ao condutor que parasse. Enquanto os cavalos bufavam e pisoteavam. Abri a porta da carruagem e fiquei de pé no estribo. Protegendo os olhos para enxergar ao longe. Ali. Vi duas carruagens. Os. Lacaios da casa dos Quero estavam reunidos. Vi o senhor Quero parado na escadaria. Colocando um par de luvas. Vi o senhor Vieteral descer correndo pela escada. Abotuando o paletó. A espada pendia junto à lateral do corpo dele. Que interessante. Os lacaios também estavam amados. Bem como o senhor. Quero. Espere aqui. Pedi ao condutor. Depois olhei para dentro. Voltarei logo. Falei suavemente a Hélene. Suspendendo minhas saias. Corri a um local próximo a uma grade. De onde dava para se ver as carruagens mais de perto. O senhor. Vieteral estava de costas para mim. Coloquei a mão em concha na boca. Soltei nosso pio de coruja costumeiro. E fiquei aliviada quando ele se virou. Todos os outros envolvidos demais em suas tarefas para se perguntarem por que haviam escutado uma coruja tão cedo. No início da tarde. Os olhos do senhor Vieteral vasculharam a praça até me encontrarem e ele mudou de posição. Passando as mãos no peito. Ganhando uma postura. Corriqueira. Com a mão cobrindo um cantinho da boca. De rosto virado. Murmurou. Mas o que diabos está fazendo aqui? Agradeci a Deus por nossas conversas por leitura labial. Isso não importa. Aonde vão? Encontraram Rodóquio. Está hospedado no Boaz Red. Na Fleet Street. Preciso de minhas coisas. Avisei a ele. Meu baú. Ele assentiu. Vou pegá-lo e deixarei em um dos estábulos lá atrás. Não demore. Partiremos a qualquer momento. Passei toda a vida ouvindo que eu era uma garota bonita. Mas não creio que já tivesse feito bom uso de minha beleza até então. Quando voltei a nossa carruagem. Tremulei as pestanas para o cocheiro. E o convenci a pegar meu baú na cavalariça. Quando ele voltou. Pedi que se sentasse no alto do coche enquanto. Com uma sensação de estar saudando um velho amigo. Vasculhei meu baú. Meu verdadeiro baú. O baú de Elis e de Lacerre. Não o de Ivone Albertini. Fiz a costumeira troca de roupas na carruagem. Tirei o vestido amaldiçoado. Bati nas mãos de Eleni a fim de afastá-las quando ela tentou me ajudar. Então vesti meus calções e a camisa. Ajeitei o tricórnio e prendi minha espada. Enfiei o maço de cartas na frente da camisa. Deixei todo o restante na carruagem. Você levará esta carruagem a Dover. Falei a Eleni. Abrindo a porta. Vá embora. Aproveite a maré. Tome o primeiro navio de volta à França. Se for da vontade de Deus. Eu a encontrarei lá. Falei com o condutor. Leve esta menina a Dover. Ela navegará a Calé. Perguntou ele. Tendo demonstrado a habitual surpresa com minha troca de roupas. Assim como eu. Espere por mim lá. Então ela poderá aproveitar a maré. A estrada para Dover está cheia de coches agora. Excelente. Joguei-lhe uma moeda. Certifique-se de que cuidará dela e saiba que, se ela sofrer qualquer dano, irei atrás de você. Os olhos dele pousaram em minha espada. Acredito na senhora, disse. Pode ficar tranquila quanto a isso. Ótimo, sorri. Nós nos entendemos. Parece que sim. Muito bem. Respirei fundo. Eu tinha as cartas. Tinha minha espada e uma bolsa de moedas. Todo o restante seguia com Ellen. O cocheiro encontrou outra carruagem para mim. Enquanto eu embarcava, fiquei olhando ela se afastar, fazendo uma oração silenciosa por sua partida segura. Daí falei ao meu cocheiro. Fleet Street. Por gentileza. Messie. E não poupe os cavalos. Com um sorriso. Ele assentiu e logo estávamos em movimento. Baixei a janela e olhei para trás. Bem a tempo de ver o último do grupo dos que eram embarcando nos costes. Os chicotes cortaram o ar. As duas carruagens começaram a rodar. Pela portinhola. Eu disse. Messie. Há dois costes a certa distância atrás de nós. Devemos chegar a Fleet Street antes deles. Sim. Mademoiselle, disse o condutor, imperturbável. Ele sacudiu as rédeas. Os cavalos relincharam. Os cascos batendo com mais urgência nas pedras do calçamento. E fiquei sentada com a mão na guarda da espada, sabendo que a caçada havia começado. Sete. Logo parávamos na estalagem Boaz Red, na Fleet Street. Joguei umas moedas. Acenei em agradecimento ao cocheiro. E antes que ele tivesse tempo de abrir minha porta, saltei para o pátio. Estava cheio de diligências e cavalos, de damas e cavaleiros orientando lacaios que grunhiam sob o peso de pacotes e baús. Olhei para a entrada. Não havia sinal do esquero. Ótimo. Aquilo me daria a oportunidade de encontrar o dot. Entrei furtivamente pela porta dos fundos e tomei uma passagem um tanto escura para a própria taberna. Um tanto sombria. Com vigas baixas de madeira. Tal como a taberna dos chifres em calé, o local era animado por risos embriagados de viajantes sedentos. O ar denso de fumaça. Encontrei o estalajadeiro, cuja boca ficava escondida em meio às bochechas fatas. Meio sonolento e passando um pano em um copo de estanho. O olhar distante. Como se sonhando com um lugar melhor. Olá. Messie. Ele continuou com o olhar vago. Estalei os dedos. Chamando ainda mais alto do que o barulho na taberna. E ele voltou a si. O que é? Rosnou ele. Procuro por um homem hospedado aqui. Um tal senhor Rudok. Ele balançou a cabeça em negativa. A papada se sacudindo juntamente as dobras de pele no pescoço. Não há ninguém aqui com esse nome. Talvez esteja usando um nome falso. Expliquei. Esperançosa. Por favor. Messie. É importante que eu o encontre. Ele se me cerrou os olhos para mim com um interesse renovado. Como ele é? Este seu senhor Rudok. Perguntou-me. Usa trajes de médico. Messie. Pelo menos era assim que se vestia da última vez em que o vi. Mas há uma coisa que ele não é capaz de modificar. Seu tom distinto de cabelo. De um branco quase puro. Exatamente. Não. Não o vi aqui dentro. Mesmo no denso clamor da estalagem. Eu consegui ouvir. Uma perturbação no pátio. O barulho de carruagem chegando. Eram os Quero. O estalajadeiro pareceu dar por minha presença. Seus olhos brilharam. O senhor o viu. Pressionei. É possível. Disse ele. Com olhos inabaláveis. Estendeu a mão. Coloquei uma moeda de prata em sua palma. No segundo andar. Primeiro quarto à esquerda. Usa o nome Movres. Senhor. Geral de Movres. Parece que é melhor a senhora se apressar. A comoção do lado de fora aumentou e só me restava esperar que demorassem reunindo-se e ajudando a senhora Carol e sua filha insuportável a sair da carruagem antes de entrarem na Boaz Redding como uma realeza secundária. Dando-me tempo bastante para. Subi a escada. Primeira porta à esquerda. Prendi a respiração. Eu estava no beiral. As vigas inclinadas quase batendo no alto de meu chapéu. Mesmo assim, era mais silencioso lá em cima. O barulho de baixo tinha sido reduzido a um estadalhaço constante ao fundo. Sem sinal da invasão iminente. Levei alguns instantes de calmaria antes da tempestade para me recompor. Ergui a mão para bater. Depois pensei melhor e me agachei para espiar pelo buraco da fechadura. Ele estava sentado na cama. Com uma perna posicionada embaixo do corpo. Usava calções e uma camisa desamarrada que deixava a mostra um peito ossudo com tufos de pelo. Embora não parecesse mais o médico daquela imagem, não havia como não reconhecer a cabeleira branca. Era ele, sem dúvida nenhuma, o homem que povoara meus pesadelos. Estranho como este terror de minha infância agora não parecia nada ameaçador. Do andar de baixo veio o barulho do pequeno tumulto dos que eram entrando. Intempestivamente, ouvi vozes elevadas e ameaças. E ouvi meu amigo, o estalajadeiro, protestando enquanto impunham sua presença. Em instantes, Rodok teria consciência do que acontecia e qualquer elemento surpresa de minha parte estaria perdido. Bati na porta. Entre e disse ele. O que me surpreendeu? Quando entrei no quarto, ele se levantou para me receber. A mão no quadril. Uma postura cuja intenção, percebi com um sobressalto confuso, era ser provocativa. Por um segundo ficamos perplexos com a visão um do outro. Ele, postado com a mão no quadril. Eu, entrando de rompante. Até que por fim ele falou em uma voz que me surpreendeu por soar refinada. Lamento. Mas você não parece exatamente uma prostituta. Isto é, sem querer ofender. Você é mais atraente. Mas não se assemelha nada a uma. Prostituta. Franzil senho. Não. Messier. Não sou prostituta. Sou Élise de Lacerre. Filha de Giúli de Lacerre. Ele me olhou ao mesmo tempo com uma expressão vaga e indagativa. Você tentou nos matar. Expliquei. Sua boca formou um ó. Oito. Ah, disse ele. E você é a filha adulta vindo se vingar. Não. Minha mão estava na guarda da espada. De trás. Ouvi o estrondo de botas na escada de madeira. Os homens dos que eram chegando ao segundo andar. Bati a porta e puxei o ferrulho. Não. Estou aqui para salvar sua vida. Ah. Será mesmo. Isto é uma reviravolta. Pode se considerar um homem de sorte. Falei. Os passos estavam pouco além da porta. Saia. Mas não estou nem mesmo vestido adequadamente. Saia. Insisti. E apontei para a janela. Houve batidas na porta. As quais abalaram seu batente. E Rudolf não precisou ouvir uma terceira vez. Meteu uma perna pelo caixilho e desapareceu. Deixando uma forte lufada de suor velho. Deu para ouvi-lo deslizando pelo telhado oblíquo lá fora. Nesse momento a porta se espatifou e se abriu. E os homens dos que eram entraram de chofre. Eram três. Saquei minha espada e eles. As deles. Logo depois chegaram o senhor. Veateral e os três membros da família Quero. Parendice o senhor Quero. Pelo amor de Deus. É mademoiselle Dila. Serre. Fiquei de costas para a janela. O quarto apinhado de gente agora. Com espadas em riste. Atrás de mim. Ouvi o estrondo de Rudolf correndo rumo à salvação. Onde ele está? Perguntou o senhor Quero. Embora não com o tom de urgência que eu teria esperado. Não sei. Respondi. Eu mesma vim à procura dele. A um gesto do senhor Quero. Os três espadachins relaxaram. Quero parecia confuso. Entendo. Você veio aqui à procura do senhor Rudolf. Mas pensei que nós devêssemos estar procurando por ele. Na realidade. Pensei ter compreendido que. Enquanto assim fizéssemos. Você estaria na casa de Jennifer Scott. Cuidando de seus afazeres lá. Afazeres templários muito importantes. Não. Foi exatamente o que estive fazendo. Eu lhe disse. Entendo. Bem. Primeiro. Por que não guarda a espada? Seja uma boa menina. Porque em vista do que eu soube por Jennifer Scott. Minha espada deve permanecer desembainhada. Ele ergueu uma sobrancelha. A senhora Quero retorceu o lábio. E Mike Quero deu uma risadinha zombeteira. O senhor Vieteral lançou-me um olhar. Alertando-me para ter cuidado. Entendo. Algo que você ouviu de Jennifer Scott. A filha do assassino. Edward Canva. Sim. Meu rubor aumentou. E você pretende nos contar o que esta mulher. Uma inimiga dos templários. Falou-lhe a nosso respeito. Que vocês providenciaram para que Mônica e Lúcio fossem assassinados. O senhor Quero deu de ombros brevemente. Demonstrando pesar. Ah. Bem. Isso é verdade. Infelizmente. Uma precaução necessária. A fim de que o subterfúgio não carecesse de veracidade. Se eu soubesse. Nunca teria concordado em participar disto. O senhor Quero abriu as mãos como se minha reação fosse uma justificativa para seus atos. A ponta de minha espada curta permanecia em riste. Eu poderia atravessá-lo. Atravessá-lo em um instante. Mas se o fizesse. Estaria morta antes que seu corpo sequer batesse no chão. Como sabia que deveria vir até aqui? Questionou ele. Dando uma olhadela ao senhor Vieteral. Certamente já sabendo da verdade. Vi os dedos do senhor. Vieteral se flexionarem. Prontos para alcançar a própria espada. Isso não importa. Respondi. O que importa é que cumpram sua parte no trato. Mas cumprimos de fato. Reforçou ele. No entanto. Você cumpriu a sua. Vocês me pediram para recuperar umas cartas de Jennifer Scott. Foi muito. Custoso para mim e para minha dama de companhia. Eleni. Mas eu consegui. Ele trocou um olhar com a esposa e a filha. Conseguiu. Não só consegui como li as cartas. Seus lábios se curvaram para baixo. Como se dizendo. Sim. E então. Li as cartas e tomei nota do que Aiton Kenway tinha a dizer. Envolvia os mundos de assassinos e templários cessando hostilidades. Aiton Kenway. Uma lenda entre os templários. Teve uma visão de nossas duas ordens. E esta dizia que deveriam trabalhar juntas. Entendo. Disse o senhor Carol. Assentindo. E isto significou alguma coisa para você? Sim. Falei. Muito segura de repente. Sim. Partindo dele. Significou alguma coisa. Ele assentiu. Dê certo. Dê certo. Aiton Kenway foi o corajoso para colocar tais ideias no papel. Se descoberto. Teria sido julgado pela ordem por traição. Mas ele pode muito bem ter razão. Podemos aprender com seus escritos. O senhor Carol assentia. Perfeitamente. Minha cara. Podemos. De fato. Estarei muito interessado em. Ver o que ele tem a dizer. Diga-me. Por acaso tem as cartas consigo? Sim. Respondi cautelosamente. Sim. Eu as tenho. Ah. Que alegria. Que grande alegria. Por acaso posso vê-las. Por gentileza. A mão dele estava estendida. De palma para cima. Para além dela. Um sorriso que não alcançava os olhos. Coloquei a mão na camisa. Tirei o maço de cartas do lugarzinho onde pressionava o meu peito e entreguei a ele. Obrigado. Disse ele com um sorriso. Os olhos jamais abandonando os meus enquanto entregava as cartas à filha. Que as pegou ao mesmo tempo em que abria um sorriso. Eu sabia o que ia acontecer agora. Estava preparada para isso. E. Dito e feito. My Carol jogou as cartas no fogo. Não. Derrei e avancei. Mas não ao fogo. Conforme esperava. Fui para o lado do senhor Vieteral. Acotovelando um dos valentões dos Carol e tirando do caminho. O homem soltou um grito de dor. Puxou a espada e o timido aço no encontro de nossas lâminas dentro daquele minúsculo quarto de estalagem foi ensurdecedor. Ao mesmo tempo. O senhor Vieteral sacou sua espada e habilidosamente. Aparou um golpe do segundo homem dos Carol. Parem. Ordenou o senhor Carol. E a escaramuça se encerrou. O senhor. Vieteral e eu de costas para a janela e de frente para os três espadachins. Os cinco ofegantes. Trocando um olhar inflamado. Com a voz tensa. O senhor Carol falou. Lembrem-se. Por favor. Cavaleiros. De que Mademoiselle de Lacerre e o senhor Vieteral ainda são nossos convidados. Eu não me sentia exatamente uma convidada. Ao meu lado. O fogo se atiçou e esmoreceu. As cartas reduzidas a cinzas. Folhas tremulantes e cinzentas. Verifiquei minha postura. Pés separados. Centro equilibrado. Respiração estável. Meus cotovelos dobrados e próximos ao corpo. Eu mantinho o espadachim mais próximo sob minha mira e o encarava bem nos olhos enquanto o senhor Vieteral cobria outro. O terceiro. Bem. Ele se deslocava de um lado a outro. Por que? Perguntei ao senhor Carol. Sem desviar os olhos do espadachim mais próximo. Meu parceiro naquela dança. Por que vocês queimaram as? Cartas. Por que não pode haver trégua com os assassinos? Hélice. E por que não? Com a cabeça ligeiramente tombada de lado e as mãos entrelaçadas diante do corpo, ele sorriu com condescendência. Você não compreende, minha cara. Nossa gente trava uma guerra com os assassinos há séculos, exatamente, pressionei. E é por isso que deve parar. Care-se, minha cara, ordenou ele, seu tom paternalista dandome nos nervos. As divisões entre nossas duas ordens são grandiosas demais. O inimigo é entrincheirado demais. É o mesmo que pedir que uma cobra e um mangusto bebam um chá da tarde juntos. Qualquer trégua seria conduzida em uma atmosfera de desconfiança mútua e na expressão de mágoas antigas. Cada um de nós desconfiaria de alguma trama por parte do outro para derrubá-lo. Isto jamais aconteceria. Sim, evitaremos quaisquer tentativas de promover tais ideias. Gesticulou ele para o fogo. Quer sejam elas os escritos de Aiton Kenvaill. As aspirações de uma jovem ingênua destinada a um dia ser gramastrida. França. Todo o impacto do que ele pretendia dizer me atingiu. Eu? Pretende me matar. Com a cabeça tombada de lado, ele me olhou com tristeza. Se for para o bem maior. Empertiguei-me. Mas sou uma templária. Ele fez uma careta. Bem, ainda não é. Naturalmente. Mas compreendo o que quer dizer e admito que a questão é importante. Só não é o bastante. O simples fato é. As coisas devem ficar como estão. Não se lembra disso de quando nos conhecemos. Meus olhos se transferiram a Mike Carroll. Com a bolsa pendendo dois dedos enluvados. Ela nos observava como se desfrutasse de uma noite no teatro. Ah, eu me lembro muito bem de nosso primeiro encontro. Informei ao Sr. Carroll. Lembro-me de minha mãe dando-lhe pouquíssima atenção. De certo, disse ele. Sua mãe tinha tendências progressistas que não se alinhavam às nossas. Quase dá para se achar que vocês a queriam morta, disse eu. O Sr. Carroll demonstrou confusão. Como disse. Talvez a quisessem morta. Confervor suficiente para contratar um homem para cumprir a tarefa. Um assassino privado de seus direitos. Talvez. Ele bateu palmas. Compreendendo. Ah, entendo. Refere-se ao Sr. Rudolph. Que acabou de partir daqui. Exatamente. E você pensa que fomos nós que o contratamos. Pensa que fomos nós por trás da tentativa de assassinato. E é este, presumivelmente, o motivo para você ter ajudado o Sr. Rudolph a escapar. Senti-me rugorizar. Percebendo que havia me entregado durante os aplausos do Sr. Carroll. Bem. E não foram. Por mais que eu deteste decepcioná-la. Minha cara, este ato em particular, não teve nenhuma relação conosco. Praguejei mentalmente. Se ele estava dizendo a verdade, então eu tinha cometido um erro ao deixar o Doc ir embora. Eles não tinham motivos para matá-lo. Ah sim. Você vê nosso problema. Élise, dizia o Sr. Carroll. Pois agora você é uma modesta templária com concepções fantasiosas. Mas um dia será a Gramestre e não terá apenas um, mas dois princípios fundamentais em oposição ao nosso. Receio estar fora de cogitação deixar que você parta da Inglaterra. A mão dele foi a guarda da espada. Fiquei tensa. Tentando sentir as probabilidades. Eu e o Sr. Viateral contra três capangas dos Carroll. Assim como os três Carroll em pessoa. Eram probabilidades terríveis. Mãe, disse o Sr. Carroll. Gostaria de fazer as honras. Você pode enfim derramar sangue. Ela sorriu obsequiosamente para o pai e percebi que era igualzinha a mim. Tinha sido treinada na espada. Mas ainda não havia matado ninguém. Eu seria a sua primeira vítima. Que honra. De trás dela. A senhora quer o estender uma espada. Curta como a minha. Feita sob medida para o tamanho e peso de mãe. A luz cintilou do cabo curto decorado. A espada entregue a ela como um artefato religioso. E ela se virou a fim de pegá-la. Está pronta para isso. Fedelha. Disse ela ao se virar. Ah, sim. Eu estava pronta. O Sr. Viateral e minha mãe sempre me disseram que toda a luta de espada começava na mente e devia terminar com o primeiro golpe. Tudo se resumia a quem faria o primeiro movimento. Assim, tomei a iniciativa. Dancei para frente e cravei a ponta de minha espada na nuca de Mike Carroll, fazendo avarar por sua boca. O primeiro sangue derramado foi meu. Não foi exatamente a morte mais. Honrada. Mas naquele exato momento a última coisa que eu tinha em mente era a honra. Eu estava mais interessado em permanecer viva. 9. Era a última coisa que eles esperavam. Ver a filha empalada em minha espada. Vi os olhos da Sra. Carroll se arregalarem de incredulidade naquele meio segundo antes de ela gritar de choque e angústia. Ao mesmo tempo, usei meu movimento de avanço para dar um esbarrão de ombro no Sr. Carroll, arrancando a espada do pescoço de Mike Carroll e atingindo com tal força que ele rodou. Desequilibrado e se estatelou na porta. Mike Carroll a riu, morta antes mesmo de cair no chão, pintando com seu sangue. A Sra. Carroll vasculhava a bolsa, mas eu a ignorei. Encontrando meu equilíbrio, agachei-me e girei, esperando um ataque por trás. E ele veio. O espadachim que avançou para mim tinha a incredulidade assustada estampada na cara, incapaz de acreditar na guinada súbita dos acontecimentos. Permaneci abaixado e recebi sua espada com minha lâmina, aparando o ataque e girando o corpo ao mesmo tempo, dando-lhe uma rasteira com minha perna estendida, de modo que ele tombou. Não havia tempo para acabar com ele. Perto da janela, o Sr. Viateral lutava, no entanto estava em apuros. Dava para notar no rosto dele, uma expressão de perplexidade e derrota iminente, como se não conseguisse compreender porque seus dois adversários ainda estavam de pé. Como se isso jamais tivesse acontecido. Ataquei um de seus agressores. O segundo homem afastou-se, surpreso, descobrindo repentinamente que agora tinha dois adversários. No entanto, com o primeiro espadachim recuperando-se aos pés dele, o Sr. Quero erguendo-se procurando pela espada e a Sr. Quero enfim pegando algo da bolsa, que por acaso era um revólver mínimo de três canos, concluí que havia pressionado minha sorte demais. Era hora de fazer o mesmo que meu amigo Sr. Rudok. A janela, gritei. E o Sr. Viateral lançou-me um olhar que dizia, você deve estar brincando, antes de eu apoiar as duas mãos em seu peito e empurrá-lo, de modo que ele pousou de traseiro no telhado e entre-me do lado de fora. Assim que fiz o mesmo, ouvi um estampido, o barulho de uma bala fazendo contato com algo macio, na janela. Notei um leve borrifo de sangue, tal como um lençol de renda vermelha estendido ao longo dela. Mas mesmo enquanto me perguntava se o barulho que ouvirá era da bala me atingindo, ou se a névoa de sangue na janela era minha, eu me atirava pela abertura, estraçalhando as telhas. Do outro lado escorregando de barriga até o Sr. Viateral, que havia parado à beira do telhado. Agora eu via que a bala tinha atingido a parte inferior da perna dele, o sangue manchando os calções escuros. As botas dele arranhavam as telhas, que se soltavam e caíam no pátio, acompanhadas pelos gritos e pela correria logo abaixo. Ouvi um berro acima de nós e uma cabeça apareceu na janela. Vi o rosto da senhora. Carol se contorceu de angústia e fúria. Sua necessidade de matar a mulher que tinha executado sua filha dominando-a por completo, sobrepondo-se inclusive à necessidade de se afastar do caixiro para que seus homens pudessem passar e vir atrás de nós. Em vez disso, ela agitava o revólver para nós. Com um rosnado e os dentes arreganhados, apontava a arma para mim, e certamente não podia errar, a não ser que fosse empurrada pelas costas. E foi exatamente o que aconteceu. Seu tiro foi tão violento quanto desnorteado, batendo inofensivamente nas telhas ao nosso lado. Mais tarde, durante nossa fuga a Dover em um cavalo e em uma carruagem, o Sr. Viateral me contaria que era comum o tambor de um revólver fazer. Disparar os outros tambores, e que isto podia ser desagradável para quem quer que estivesse disparando. Foi precisamente o que aconteceu com a Sra. A Quero. Houve um chiado, depois um estalo, e o revólver veio deslizando pela torre, até nós, enquanto, do alto, a Sra. A Quero gritava em sua mão, agora em tons de vermelho e preto, começava a sangrar. Aproveitei a oportunidade para tirar a perna saudável do Sr. Viateral do telhado. Ele se dependurou pelas pontas dos dedos, contorcendo o rosto de dor. Mas se recusando a gritar enquanto eu manobrava sua outra perna, derrando. Desculpe por isso, logo depois escalei pelo corpo dele. Pendurei-me e pulei até o pátio abaixo, fazendo os espectadores dispersarem. Foi uma queda curta. Mas mesmo assim nos deixou sem ar. O sol abrotando no rosto do Sr. Viateral, que reprimia a dor da perna baleada. Quando se levantou, chamei um cavalo e uma carruagem. E então ele correu, mancando, para assumir seu lugar a meu lado. Tudo aconteceu em um instante. Saímos trovejando do pátio e tomamos a Fleet Street. Olhei para cima e vi rostos na janela do quarto de hóspedes. Eles viriam atrás de nós em breve. Eu sabia. Por isso impeli os cavalos o máximo que me atrevia. Prometendo-lhes mentalmente um petisco saboroso quando chegássemos a dúvida. No fim, levamos seis horas, e pude pelo menos agradecer a Deus por não haver sinal dos que eram atrás de nós pelo caminho. Na realidade, só os vi no momento em que partíamos da praia de Dover em um barco a Reno, tomando o rumo do paquete que, segundo nos disseram, estava prestes a levantar âncora. Nossos remadores resmungavam enquanto nos colocavam mais perto da embarcação maior, e observei dois costes com o brasão dos que eram chegando à rua costeira, no alto da praia. Estávamos nos afastando, tragados pelo mar preto como breu, sem nenhuma luz, os remadores guiados apenas pela luz do paquete, de modo que os carrol não conseguiam nos enxergar da margem. Mas podíamos vê-los, indistintos porém iluminados pelas lamparinas oscilantes, correndo em busca de sua presa. Eu não conseguia ver o rosto da senhora Carol, mas podia imaginar o misto de ódio e tristeza que ela ostentava como uma máscara. Quase desfalecendo, o senhor, veateral observava, com a perna ferida escondida. Embaixo de cobertores de viagem. Ele me viu fazer um bras de onel discreto e me cutucou. Mesmo que conseguissem nos enxergar, não saberiam dizer o que você estava fazendo. Este gesto é rude apenas na França. Aqui, experimente isto. Ele esticou dois dedos e o imitei. Agora o casco do paquete não estava mais longe. Dava para sentir sua presença volumosa na noite. Sabe que virão atrás de você, alertou ele. O queixo encostado no peito. Você matou a filha deles. E não é só isso. Eu ainda tenho as cartas. Aquelas que eles queimaram eram uma isca. Algumas cartas minhas para Arno. Talvez nunca venham a descobrir isso. Seja como for, virão atrás de você. Eles foram tragados pela noite. A Inglaterra agora era apenas uma massa de terra. Penhascos imensos e tingidos pela lua à nossa esquerda. Eu sei, falei. Mas estarei preparada para eles. É melhor que esteja mesmo. 9 de abril de 1788. Preciso de sua ajuda. Chovia. O tipo de chuva que parece faca na pele. Que esmurra as pálpebras e soca as costas. Meu cabelo estava grudado à cabeça. E quando eu falava. A água brotava de minha boca. Mas pelo menos disfarçava as lágrimas e o muco enquanto eu estava na escada da Maison Royale em 100CYR. Esforçando-me para não desabar de pura exaustão. E vi o rosto de Madame Leveni pálido do choque ao se deparar com minha presença. Como se eu fosse um fantasma que surgira na escada da escola na calada da noite. E de pé ali. Com a carruagem às minhas costas. Dentro dela o senhor veteral dormindo ou inconsciente. E Eleni olhando ansiosamente pela janela. Boquiaberta através da chuva torrencial. Eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Por um segundo. Enquanto Madame Leveni me observava. Pensei que ela podia simplesmente mandar-me ao inferno por todos os problemas que criei e bater a porta na minha cara. E se assim o fizesse. Quem poderia culpá-la? Não tenho mais para onde ir. Falei. Por favor. Ajude-me. Ela não bateu a porta na minha cara. Disse. Minha querida. É claro. E eu caí em seus braços. Quase morta de cansaço. 10 de abril de 1788. Existiria homem de maior bravura do que o senhor veteral. Ele não gritou de dor nenhuma vez durante a viagem a Dover. Mas quando embarcamos no paquete. Já havia perdido muito sangue. Encontrei Eleni a bordo. Os penhascos de Dover encolhendo ao longe. Meu tempo em Londres transformando-se em uma lembrança. E deitamos o senhor veteral no convés. Onde tínhamos alguma privacidade. Eleni ajoelhou-se junto dele. Tocando-lhe a testa com as mãos frias. Você é um anjo. Disse-lhe ele com um sorriso. E apagou. Fizemos o melhor curativo possível. E, ao chegarmos à margem de Calais. Ele havia recuperado parte da cur. No entanto. Ainda sentia dores e. Até onde sabíamos. A bala ainda estava na perna. Quando trocamos o curativo. A ferida brilhava para nós. Sem apresentar sinais de cura. A escola tinha uma enfermeira. Mas Madame Leveni mandou chamar um médico de Chantialfort. Um sujeito experiente no tratamento de ferimentos de guerra. Terá de ser amputada? Não. Questionou o senhor veteral a ele da cama. Cinco de nós espremidos em seu quarto. O médico concordou com a cabeça e senti meus olhos ardendo por causa das lágrimas. Não se preocupe com isso. Retrocou o senhor veteral. Percebi que a maldita coisa teria de ser amputada no segundo em que ela me atingiu. Escorregando pelo maldito telhado em meu próprio sangue. Com a bala de mosquete na perna. Pensei. Acabou-se. Está perdido. E dito e feito. Ele olhou para o médico e engoliu em seco. O rosto enfim transparecendo algum medo. Você é rápido. O médico assentiu. Acrescentando com certo ar de orgulho. Posso fazer uma perna em 44 segundos. O senhor veteral ficou impressionado. Usa uma lâmina serriada. Afiada como navalha. Ele respirou fundo. Pesaroso. Então o que estamos esperando? Disse. Acabemos logo com isso. Já que. O filho legítimo da diretora. Me ajudou a segurar o senhor veteral. O médico cumpriu com sua palavra. Sendo rápido e cabal. Mesmo quando o senhor veteral desmaiou de dor. Quando estava encerrado. Ele enrolou a perna do senhor veteral em papel pardo e a levou. No dia seguinte voltou com um par de muletas para ele. 2 de maio de 1788. Para manter as aparências. Voltei à escola. Onde eu era um grande mistério a minhas colegas de turma. As quais foram informadas de que eu tinha sido segregada por motivos disciplinares. Naqueles últimos meses. Eu seria a aluna mais comentada da escola. Objeto de mais boatos e falatório do que me importa mencionar. Ouvi o boato de que eu havia me envolvido com um cavaleiro de má reputação. Falso. Que eu tinha dado à luz. Falso. Ou que tinha partido para passar minhas noites jogando nos bares das docas. Ora. Sim. Fiz isso. Uma ou duas vezes. Nenhuma delas adivinhou que eu estivera tentando localizar um homem que um dia fora contratado para matar a minha e mamãe. Que havia retornado com um senhor veteral ferido e uma hélene devotada. E que agora nós três morávamos no chalé do jardineiro com Jack. Não. Ninguém jamais adivinhara isto. Li as cartas de Ayrton Ken vai mais uma vez então. Um dia. Escrevia. Jennifer Scott. Contei-lhe o quanto eu lamentava. E me apresentei. Falando-lhe. De minha vida em casa. De Arno. Meu amado. E de como eu deveria afastá-lo dos assassinos e trazê-lo para os templários. E naturalmente discuti as cartas de Ayrton e mencionei como as palavras dele me comoveram. Disse-lhe que faria tudo o que pudesse para promover a paz entre nossas duas doutrinas. Porque Jennifer tinha razão e Ayrton também. Houve mortes demais e isso precisava parar.